Bom, sejam muito bem-vindos a mais um 100 Dias. Pois é, nesses 100 dias de hoje passaremos 100 dias no mod Jujutsu Kais. O mod teve uma atualização, coisas novas e divertidas, e nós vamos passar 100 dias tentando nos tornar os mais fortes nesse mod. Claro, 100 dias batalhando contra inimigos, então, bom, o mais forte vai prevalecer de pé. Uou, caraca, ansioso pra me tornar um feiticeiro Jujutsu? Uma nova guerra com a nova atualização do mod Jujutsu. Mano, devem ter mais feiticeiros, devem não, né? Possuem mais feiticeiros espalhados por aí, isso aqui é uma das bases, então... Tem alguém ali, inclusive, é o Rony. Então, significa que, bom, devem ter muitos feiticeiros por aí. Cada um saiu com 20 esmeraldas, isso é algo bem bom. Como todo guerra agora, temos ele, o cara do guerra, né? O trocador, que dessa vez é o Gojo, o grande vendedor. Bom, tem como comprar com ele a roupa dele, que é bem útil. Tem como você também comprar outras roupas especiais, como as roupas decisivas na batalha. Comprar pão, a espada do Mahoraga, as espadas do Sukuna, Caso você seja o Sukuna, você pode utilizá-las. O Completely Physical Gifted do Toji, então pra isso você vai ter que farmar muito dinheiro. Ou os seis olhos de Gojo. Tem como você também ter a roda de Mahoraga, comer um inseto, pra você nunca mais ter fome. Pegar uma recomendação de Grade Up, pra ser upar mais hábito. E também comprar o Curse Technique Changer, pra você trocar a sua técnica amaldiçoada. Bom, reza a lenda que eu não vou pegar. Oh, o que é isso, mano? Eu tava, tipo, olhando o vendedor, eu saí, já tem quatro caras aqui em cima. E aí? Fala, Mafu. Fala, Rony e todo mundo. O que é isso, mano? O que é isso, cara? É um macaquinho, mano. É um macaquinho de terno. Que bonitinho, mano. Tu é, tipo, algum trocador, algo do tipo, mano? Tá de terno, trabalha por aqui? Feiticeiro, tu não é? Apenas o empreendedor. Empreendedor, entendi. Ai, meu Deus, outro Crinzo, não. Mano, outro Crinzo, velho. Ou o Sávio, né? São dois caras que... E aí, Shin? E aí, Rony? E aí, Uski? Bom, devem ter outros caras por aí espalhados, mas eu não tenho muito tempo pra conversar com vocês. Então eu já tenho que ir a caminho do meu destino. Vejo vocês depois. Mano, tomara que meu destino seja muito bom. Vai, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Toma. Oh! 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 Nem sempre o vilão, mas sempre fadado a ser. Rony! Oi! Eita! Calma lá, cara. Sabe quem eu sou? O que você pegou? Ainda não sabe? Você não sabe ainda? Ah, então eu não vou te contar. Já pegou alguma técnica já amaldiçoada? Não, vou pegar agora. Pera aí. Deixa eu ver, vai lá. Pega aí, eu quero saber o que tu vai pegar. Nossa, eu queria também ser o Toji. Agora ele cancela a expansão de domínio, seria muito legal. A do Sukuna ele não cancela, menos mal. O que que é isso? Eu não faço ideia. Caraca, parece a do... A do cara do trovão, mano. Idêntico. E você, Usky? Você tem o quê? Mano, eu sei que é Light ou alguma coisa, mas olha só. Ah, tá ligado. Ah, até ele mesmo. É o... Você lembra aquele cara lá, que lutou agora para o Sukuna? Cara, isso é o pedido dele, velho. É o Pikachu. É que ele não é o Pikachu, mano. Eu sei. Ele não é o Pikachu, cara. Ele não é... Ele é o Pikachu. Bem que ficou... Real, devia ser o Pikachu, mano. E você, tem o quê? Eu já disse, madeira, pô. Ah, tá. E tu, Ajax? Acho que ele não quer falar muito, não. É, acho que eu não... Você tem madeira ou Usky? Uhum. Ajoelha aí. Por quê? Espera, deixa eu ser o rei. Bom, boa sorte, pessoal. Bom, é para ser o feiticeiro Jujutsu. Por que não ser o mais forte? Mano, eu falei justo das armas amaldiçoadas do Sukuna. E foi justo que eu peguei, mano. Sukuna. Eu não queria ser Sukuna, mano. Mandar bem a real. Mas eu vou extrair o máximo do poder do Sukuna. Para ficar forte e derrotar qualquer outra coisa que eu venho pela frente, mano. Mas, aparentemente, eu tenho que derrotar cerca de 10 Spirit Grade, Grade 3, é. Olá, temos uma missão para você. Derrotar algumas maldições. Cara, para mim isso não vai ser problema não. Afinal, eu sou a maldição mais forte. Para mim isso aqui não tem nenhum problema não, velho. Eu sou a mais forte de todos, pô. Para que eu vou ter medo de uma maldiçãozinha? Make it in this is bem chato. Uh, aquela barata... Aquele bichinho é muito bom. Opa, 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 opa. Ah, já derrotou. Poxa, mano. Vem cá, vem. Vem cá, eu quero você. Aí, é disso que eu estou falando. É disso que eu estou... Ah, eu tenho força para caramba já. Eu já tenho força e resistência real, né? Eu sou o Sukuna, pô. Eu tenho... Eu sou o mais forte. Eu sou o mais forte, tá ligado? Não tem que me preocupar. Aí, pronto. Já virei Grade 4 Sourcen. Pô, aí está de sacanagem também, né? A galera não está me respeitando. Quê? Caraca, me derrotou, mas eu peguei a... Daquina é maldiçoada. Vamos lá pegar meus itens de volta. Que vai ter de volta com a minha cabeça. O que é isso? Ah, peguei... Nossa, eu droppei a espada do Megumi. Estou bem pra caramba, mas eu vou usar ataque contínuo, velho. Bem que eu também vou usar meu desmantel, mas eu acho que meu ataque contínuo para farmar vai ser... Vai ser muito mais GG, velho. Beleza, já foram... Já foram... Já foi um já, né? Aí. Três. Com isso, eu já derrotei três maldições, contando a outra lá que ficou do meu lado. Quatro. Mas eu acho que teve que contar só por maldição. Bom, então agora pra startar muito bem e ganhar algumas esmeraldas, o que eu devo fazer seria derrotar dez maldições. Já derrotei três. Caraca, o tigre, mano! Caras, eu já tô bem forte. E eu descobri algo, mano. Ô... Ah, sério mesmo? Porque você quer me atacar? Só porque eu sou o Sakura, mano? O que eu fiz pra você? Tipo... Ele é mais forte do que... É meio óbvio, né? Cara, eu descobri algo. O... Aquele carinha lá, que tá com a skin de macaquinho. Tá ligado? Macaquinho que vende coisa. O Ajax. Ele tá com os poderes do Megumi. Porque eu vi ele utilizando o tigre. Bom, eu sei que eu já completei essa missão duas vezes, mano. Eu matei... Eu já derrotei uns 20 desse, então tá muito suave. Caraca, peguei esmeralda pra um caramba! Nossa senhora! Eu peguei muita esmeralda. Deixa eu... Será que é porque eu derrotei pra... Um monte? Nossa, se for compensar muito fazer essa missão, hein? Nossa, se eu tivesse de Suguru Guetta, ele ia estar bem mais forte do que eu tô, tá? Tipo, pra evoluir o Suguru Guetta, no início é muito mais fácil. Porque... Tu só pega as maldições e come, velho. Eu já vi muita maldição fraca pra caramba. Mais fraca do que eu. Então era só eu pegar elas e comer, tá ligado? Bom, deixa eu continuar aqui. Eu já tô com um pack de esmeralda, mano. Se continuar desse jeito aqui, eu for fazendo essa missão várias vezes, eu consigo farmar muita esmeralda. Tipo, muita mesmo, velho. Porque eu completei a aula ali e já ganhei esmeralda pra um caramba. Ganhei muito esmeralda mesmo. Eu vou começar pelas coisas mais... Óbvia. Maravilha, cara. Eu posso ter as duas espadas de Suguru, né? Deixar uma em cada mão. Caraca, que maravilha. Supreme, Marshall, alguma coisa. Esse aqui é muito forte. Tá, eu vou pegar... Eu tô com a missão dele já? Não, eu vou pegar mais uma vez a missão dele. Vou derrotar mais uma outra só. Eu quero ter as duas espadas de Suguru, mano. Ó, o Rony pegou, ó. Mostra o reverso. Cara, se eu conseguir pegar as duas espadas de Suguru, eu vou ficar muito roubado no início. É, tem como ficar forte e fácil aqui, mano. Tipo, depende tudo da sua força de vontade, tá ligado? Tu é Megumi, né? Tu é Megumi, né? Tô, sou, sou. É, percebi, você invocou o Tigre, mano. É coisa nova do mod. Tem como você invocar pra mim ver como ele funciona? Eu nunca vi esse Tigre antes, velho. Aqui, aqui, aqui. Eu vi isso ali na tua mão. Deixa eu ver. Você já domesticou ele já? Não, eu morri pra ele três vezes. Caraca, que interessante, mano. O engraçado é que eu sou o Sukuna, tu é o Megumi, né? Olha que coisa, vida louca, né? Teu corpo é ótimo. Aí, focou? É esse mesmo. Ai, meu Deus. Vou te ajudar, relaxa. Caraca, ele é muito forte, hein? Caraca, ele é muito forte, velho. Bota muito forte nisso. Só que eu não entendi o que ele faz de... Ah, ele só é muito forte. Eu tava me perguntando o que ele faz de especial, mas ele não faz nada de especial. Derrotei. Ele não tem nada de especial. É, ele não tem nada, nada mesmo de especial. Ele só é muito forte. Opa. Só queria ver a força dele. Cara, esse tigrinho dele é forte até, né? Fraco não. Eu falei tigrinho, mas é forte pra caramba. Tipo, não é um tigrinho. É um tigre bem poderoso mesmo. Eu tenho que sair por aí procurando... Verdade! A gente tá no mapa totalmente semelhante ao do Vila, né? Um spawner. Então significa que lá pra frente tem uma cidade, velho. Se é esse é o ponto, eu posso estar naquela cidade pra derrotar maldições. Porque lá eu sei que tem maldição spawnada. Ela sempre spawna maldição, tá ligado? Tipo, é muito... É muito óbvio que ela é spawna maldição. É uma cidade, velho. É isso mesmo. É uma cidade. Tem construções. Então as maldições vão aparecer por lá. Se eu pegar as duas espadas do Sukuna, eu já fico muito forte. Porque eu vou ter os dois poderes. Os dois poderes devem ser bem poderosos. O que é esse aqui? Ah, um passarinho. Os dois poderes devem ser muito bons, velho. As duas espadas dele. Ainda mais se esse é o Sukuna. Mano, esse não é o tigre. O que é esse? Piercing Ox? Porque esse... Mano, se ele tá com o Megumi e tem até o tigre agora... Ele conseguiria juntar as invocações dele e fazer uma mais forte? Será, velho? Porque isso até que faria sentido, né? Na verdade, qualquer pessoa pensaria de vir pra cá. Aqui é um lugar que sempre tem muita maldição. Se eu achar maldição por aqui... Mas eu acho que já limparam a cidade. Ela tá totalmente vazia, cara. Não tem uma maldição. Não tem uma maldição viva por aqui. E tem alguém aqui embaixo. Ah, é você. Oxe, cara. Que susto, mano. Ah, bom. Tava me perguntando quem tava aqui. Opa, calma lá. Aí, vem cá. Deixa eu fazer uma... Vou fazer uma escadinha, mano. Mano, você tá ligado que tá em período de batalha aqui. Eu posso muito bem te matar, né? Ah, você tá brincando, velho. Por que isso, mano? Não, não é que eu tô brincando. É que eu quero essas esmeraldas, velho. Você deve ter uma quantia legal aí. Ah, você não vai tentar correr de mim, né? Você... Mano, você não tá tentando correr de mim, né? Mano, por que você não dá as esmeraldas de bom agrado e vai... Não. Eu vou embora. Vamos fazer um acordo bom pros dois, então, mano. Pelo amor de Deus, velho. Pode vir. Tá, vai lá. Fala aí. Pô, cara, foi sofrido, mano. Tá bom, e daí? Você acha que eu tô ligando? Eu sou o Sukuna, irmão. Tô ligando duas vezes mais agora. Quer batalhar pra você as esmeraldas? A gente pode batalhar. Não. Não tem como. Como é que o batalhar acontecer? Ué, batalhar, ué. No mangá, o seu personagem batalha contra o meu, mano. Não sei se você sabe. É no mangá. Ah, mas aqui não dá agora, né? Ah, ué. Por que não? Porque, mano, o máximo que eu tenho é a técnica reversa agora. Ah, só tem técnica reversa? Cara, a técnica reversa só é bem tedioso pra mim. É, eu acho que... Bom, vocês humanos normais não estão no meu nível. Corre, vai. Eu acredito que você consegue. Vai, corre, pô. Corre, vamos. Corre. Vai, Rony, corre. Isso, corre. Oh, legal, hein? Ih, mas não adiantou muito. Vai, corre, Rony. Ah, corre mais rápido, Rony. Rony, tá muito devagar, cara. Rony? Oh, pegou o rio. De nada. Te dei algo. Obrigado. Olha só quanto pão. Tá de sacanagem que ele gastou os pão dele. Eu ia falar, caraca, tá de sacanagem que ele gastou as coisas... As esmeraldas dele em pão. Mãe, mano, eu tinha esmeraldas pra caramba. Cara, eu tô com 57... Eu não achei maldição, mas eu achei pessoa, né? Pô, tá legal. Eu já tenho, tipo, pô, uma arma muito boa, velho. Eu só tenho que voltar agora lá pro spawn e procurar por... Mais players, claro, aproveitar que eu sou mais forte. Ou procurar por mais maldições também, é um bom ponto. Eu não lembro pra onde era a cidade, hein, mano? A outra. Tipo, a de Jujutsu, eu sempre me esqueço, velho. Ela não é uma cidade pequena, né? É algo minúsculo, tá ligado? Eu lembro que aqui ficava o Toji. Será que ele tá por aqui? Eu lembro... Eu tenho certeza que tinha um Toji bem... Olha, um castelo. Eu tinha certeza que tinha um Toji bem aqui. Não é, não. Cara, essa cidade foi totalmente exorcizada. Que droga. Bom, depois de um tempinho eu consegui finalmente chegar na escola Jujutsu. E, bom, agora, olha só. Vale, eu poderia comprar a espada de terminação também. Mas a habilidade dela é de emitir energia positiva. E pra mim não vinga ainda. Eu posso também pegar a roda de uma Horaga, velho. Então, são três coisas que eu tenho aqui que o Sukuna realmente pode aprender muito bem. Eu vou aprender isso aqui já. E vou atrás... Verdade. E aí, Ajax? Opa. Que é do jeito bom ou do jeito ruim? Do melhor jeito bom, né? É, então. Tá... Como que eu falo isso pra você? Beleza. Passa tuas esmeraldas. O quê? Passa tuas esmeraldas. Por que eu deveria? Porque senão tu vai morrer e vai passar do mesmo jeito. E quem disse que eu vou morrer? Quer batalhar pelas suas esmeraldas, então? Você acha que consegue ganhar de mim? Nossa, você não dominou nem o Nui ainda, velho. Você vai se matar. Relaxa. O Nui é fraco pra mim. Eu tô atrás de você. Adeus, ele vai atrás de você também. Olha que legal. E quando eu matar o portador, o Nui vai sumir. Então, não tem nenhum problema. Relaxa. Ele pode tentar me acertar por enquanto, mas não tem nenhum problema mesmo. Ele vai tentar mirar em mim e você... Mesmo se ele conseguisse... Você já morreu, tá ligado? Eu tô... Vai dar bosta em mim na minha vida. Ah, morreu já? Eu já. Foi pra aula do outro lado. Não, eu te explodiu. Você tem uma passarinha em paz, cara? Eu já consegui ter suas esmeraldas. Sim, gente. Pega essa passarinha. Eu não quero sanduíaco pra essa merda, não. Caraca! Eu virei o Sukuna full no primeiro episódio, mano. Tá, full não, porque eu não tenho quase nenhuma skill, né? Mas... Mano, eu tenho as duas armas amaldiçoadas do Sukuna. Caraca, ali embaixo é um Toji? Caraca, mano. Se eu tivesse força, eu juro por Deus que eu iria ali. Eu tô com os bagulhos do Mahoraga e tal. Eu tô mais forte agora. Mas só que... Não, eu tô forte pra caramba. Start Adaptation? Que bosta é essa? A roda do Mahoraga se adapta real. Complete Adaptation. Nossa, que da hora, mano. Caraca, que massa, velho. Nossa, isso é muito divertido, mano. Que isso? Ah, essa merda é assim. Entendi como você funciona. Poxa, isso é até que forte, hein? Mas não se for assim, tipo, um rei, né? Por Deus, né? Desculpa, né? Mas, tipo... Tá, esquece o que eu disse. Mas, a roda do Mahoraga continua na minha cabeça. Tô dando isso. Eu só não entendi como é que funciona a minha adaptação, velho. Ela parece ser algo bem útil. Eu tô prevendo que muita gente vai ter essa roda do Mahoraga. Eu não sei se funciona em todas, mas eu tô prevendo que muita gente vai ter essa roda do Mahoraga. Pô, eu já comecei o início derrotando dois players. Eu posso derrotar muita maldição já. Eu tô bem forte até. Ah, ele eu não mato nem ferrando, né, velho? É loucura pra caramba. A não ser que, tipo, eu encontrasse alguma outra pessoa pra ajudar aqui. Mas eu conseguiria me adaptar a ele. Isso eu consigo fazer. Verdade, se eu me adaptar a expansão de domínio dele também, ou ao infinito gojo. Verdade, eu poderia ficar, tipo, na expansão do gojo, ou bambaleando, andando um pro lado e pro outro. Só vai me adaptar. Pô, você poderia muito ter me adaptado com o Mahoraga, né? Ô, seu sonso. Ele é... A porcaria do... Do Megume é muito sonso, mano. Vem cá, vem, Mahoraga. Vem, psst, 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 vem. Pronto. Olha lá, completei a adaptação. Eu não sei sobre o que que eu me adaptei, mas eu sei que completei a adaptação. Mas o Megume não derrota nem esse mundo nem do outro, velho. Não derrota nem ferrando. Aí, comecei a adaptação. Eu não sei o que que isso mudou na minha vida, mas eu sei que, bom, alguma coisa ia ter mudado. Ô, patrão expansão. Pô, morri rápido. Caraca, eu pensei que, tipo, bom, eu poderia ter... Eu ia me adaptar já. Eu acho que na próxima... Ah, ele comprou a espada. Eu acho que na próxima eu já tô... Ah, completei a adaptação. Tá, então sem fim que eu consigo andar aqui agora. Ah, é isso mesmo, só eu andando em cima disso aqui. Geralmente isso aqui até trava, pô. Tá, vai abrir e vai tá vivo ainda, pelo menos. Cara, é... Cuidado que uma Rita tá... É, uma Rita tá aqui dentro. Bom, ou era pra tá. Completei outra adaptação. Não tenho melhor noção do que eu tô... Eu não sei. É, mano, isso é uma coisa que eu não sei. É o que eu tanto me adapto. Mas eu me adapto muito, cara. Eu sou um homem que se adapta, adapta. A minha maior virtude é se adaptar. Eu me adapto às coisas. Não, cara, eu sou um homem do futuro, né, mano? Eu me adapto às coisas. Ai, caramba, eu vou ficar forte pra caramba ainda, velho. Eu vou sair destruindo tudo. Opa, completou outra adaptação. Ah, o quê? Sei lá. Só sei que eu tô muito adaptado. Por que o Keto tá segurando os Luchaco? Mano, que bosta é aquela? Por que tem o Keto segurando... Eu não vi isso em Jujutsu, mano. Por que tem o Keto segurando essas merda? Meu Deus do céu, tá tendo uma batalha insana do outro lado. Cara, esse novo mod de Jujutsu tá muito bom. Tipo, muito, muito bom. Tipo, incrível. Só que eu não entendi ainda por que tem um Keto com essa merda aqui. Não faz o menor sentido isso. E ele é do mal, tá? Porque eu consigo acertar ele com meus ataques, pô. Eu só consigo acertar com meus ataques quem é do mal, velho. Eu não consigo acertar, tipo, o Feiticeiro Jujutsu antes de dar um tapa nele. Mas esses malditos tudo me atacam. Eu apareço e eles me atacam e eu só derrotar um deles. Eu ganho muita coisa. Muita, porque eles são special. Aqui, ó. Você, mano. Por favor, velho. Vai, vai lá. Cuidado, ele faz alvo, mano. Eu te ajudo, porque eu tô te ajudando muito, cara. Tomou o Cotum pra derrotar esse cara, velho. Ah, olha! Ele tá batendo contra o Ghetto. Pô, mas aí o Ghetto deixa ele de lado totalmente e vai focar os dois em mim, cara. Caraca, não tem um Gojol. Não tem nada por aqui. Ninguém pra defender essa merda desse Scoring. Um Ghetto e um Mahito. Um do lado do outro. Tá ali embaixo acabando com tudo. E ninguém tá nem ligando, né? Tá ninguém... Todo mundo aí. Aí, aí. O Mahito aqui. O Ghetto não quer nada. O Ghetto do outro lado me combando no soco. Eita, pô. Agora tá dando merda aqui embaixo. Olha! É o Gojol! É o Gojol! Nossa! Agora é o Gojol! Eu só vou ficar do lado. Eu vou só ficar do lado como que não quer nada, velho. E usando o meu clima. Caraca, ele já... Eu acho que ele já... Se para, ele já matou o Mahito. Aí é uma pena, né? Tomara que não tenha. Vai, Gojol! 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 Calma! Pronto, fiz a minha. Fiz a minha parte. Gojol! 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 Vai, Gojol! Eu fiz a minha parte já, mano. Faz a sua. É só derrotar. Mano, eu confio muito em você, moleque. Não, não. Ah, eu não estou mandando para o raio azul! Eu me ataptei o raio azul. A vez que eu morri para ele. Que da hora. Eu não estou mandando para o Gojol, então. Calma aí, pô. Então eu vou continuar aqui. Eita, pô. Tapa o outro, eu tomo. Comecei a adaptação. Acho que completou, né? Começou... Aí é sacada. Estou sendo tacado para o lado do outro. Não, esse raio dele é mais difícil de adaptar. Ah, não. Não matou, não. Está aqui do outro lado os dois, louco. Tá, só ficar longe agora. Mano, eu só tenho que ficar a distância aqui. Não precisa ser tão bom. Tipo, eu já dei meus danos, eu acho. Deixa eu usar o open. Ah, o foda do Gojol é isso, mano. Aqui, tipo, ele não me dá dano. Femme Special! Bom, e para mim completou a missão ainda. GG. Upei bastante, mano. Mas enfim, eu gosto do Gojol por um motivo. Ele não me dá dano. O único problema é que, tipo, ele não me dá dano, porém o Maldito... Caraca, olha o efeito bugado. Porém o Maldito, ele acaba com a minha alma. Literalmente, mano. Porque ele me teleporta para onde os bichos estão. Então, tipo, ele não me dá dano. Mas o Marrito me dá dano. Aí, ele usou a azul e eu me ferro. Mas eu já consegui ficar bem forte, não? Porque eu já aprendi a técnica reversa. Eu não aprendi ela tão alta, mas... Para conseguir a expansão simples, é só usar muito poder. E eu estou usando muito poder. Então, pô... Não é segredo que eu vou conseguir essa merda morota. Não, cara. Eu vi que você conseguiu evoluir seus bichinhos. Eu estou sem esmeralda. Você está... O quê? Eu estou sem esmeralda. Não, não. Eu não quero esmeralda, não, mano. Eu só quero ver teus bichos. Aquele Ox que você evoluiu. O Ox? É. O que ele é? Ele te mostrava. Eu literalmente só quero ver teus bichos, mano. É porque... Bom, o Megumi teve atualização no mod. Ah, esse aqui é o Ox? Isso, isso. Da hora. Ele está meio pulgado agora, mas... Não era para ter... Mano, sai de perto. Estou tentando acabar com ele aqui rapidinho. Pronto. Da hora. Ele é tipo um touro. Ele dá uma cabeçada, é isso? Nossa, mata ele sem querer. Putz. Pô, acontece, né? Faz parte. Sério, eu não imaginava mesmo. É porque eu ainda não estou acostumado com as armas de Sukuna. Tem que saber usar, velho. Eu sou delicado como uma pedra. Pô, e tá de sacanagem. Onde esse cara veio parar, mano? Pô, tanto lugar para ele ir, mano. Vou subir igual um bobo aqui. Fazer uma escada. Oh, foi mal. Não foi por querer, não. Às vezes eu desculpio, né, mano? Isso é o Sukuna. Não, pior que dessa vez não foi por querer mesmo. Eu só estava, tipo, tentando pegar um bloco e colocar no chão, mano. Porque eu não sei por qual motivo de merda tu pulou ali. Aí eu tomei um hit kill porque você tentou pegar um bloco. É. Ai, Wilson. Não, você não tomou hit kill. Você tomou vários tapas antes. Aí você está fazendo de bobo, né? Eu vi que você tomou vários tapas antes. Meu clive pegou umas quatro vezes você antes de morrer. Você já deve dar uma gradezinha. Você está derrotando os seus bichos, ué? Está controlando... Eu vi que você está controlando esse pierce OX. Alguns outros estão controlando. De idiota, eu não tenho nada, né? É, então. Impressão sua, cara. É. Eu só tenho OX. É, impressão... Sim, impressão minha, pô. Eu sou louco. Eu sou louco e não vejo chat. Eu sou louco. É verdade. Você tem razão. Você quer me chamar de quê? De louco ou de analfabeto? Qual você prefere? Analfabeto ou louco? É, então. Porque para não saber ler... Ah, mano. Está de sacanagem essa bosta. Porque para não saber ler o que está na minha cara, né? Eu tenho que ser no mínimo idiota. Você quer me fazer de burro? Você está pensando que eu sou o quê? Sukuna não é nem um pouco burro, mano. Não, não está. Pior que não está, né? Você tem coelhinho? Você tem coelho também? Ah, o coelho de fuga, né? O Rabbitscape. Olha esses coelhos, cara. Ah, eles são da hora mesmo. Serve para confundir o inimigo. Porque se achar o certo, todos vão de F. E eu não preciso procurar... Ah, o bicho... Ah, tá. Da hora. Ah, eu me adaptei a ele. Ah, então é ele que eu estava me adaptando. Não tomei dano para ele. Como assim? Tu viu agora? Eu não vou mostrar mais meus bichos, não. Eu estou bem tranquilo. Eu estou bem tranquilo. Ué, foi o problema. Eu só estou me adaptando, cara. Não, 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 não. Aqui, ó. Eu só tenho ele e os coelhinhos. Não tenho mais... Você percebeu só agora que eu estava fazendo isso? A gente se vê depois. Eu me adaptei totalmente ao bicho do cara. Ele percebeu só agora. Mano, eu tenho que me adaptar a mais coisas. Com a salada do Mahoraga aqui, porque eu não vou largar ela tão cedo, não, velho. Enquanto eu sou Sukuna, eu vou ficar com essa roda aqui na minha cabeça o quanto tempo puder, velho. Essa roda é muito GG, mano. Eu posso me adaptar muito usando ela. E adaptar a qualquer outro tipo de ataques também. Eu precisava de me adaptar a expansão de domínios e tal. Essas coisas seriam bem úteis. Porque para usar a roda do Mahoraga... Bom, ou eu sou o Mahoraga ou eu sou o Sukuna, né? Não tem como eu usar a roda do Mahoraga. Ou eu sou o Megumi, claro. Tem essa também. Megumi, Sukuna... É, ou o próprio Mahoraga. Então, para eu conseguir usar com eficiência mesmo, é só desses três jeitos. Se eu usar como Gojo, não vai ter tanta eficiência. Se eu usar como Pitadour, não vai ter tanta eficiência. Então... Eu acho que... E sem contar que ela não tem o Regen, né? Para você ter noção. Tipo, por conta de eu não ser Mahoraga, eu não tenho Regen. Entendeu? Normalmente ela dá Regen. Só que eu sou o Sukuna. E eu não sou o Sukuna no corpo do Megumi. Para eu ter o Mahoraga e pegar a roda. Eu sou só o Sukuna. Então eu consigo até que usar a roda do Mahoraga. Normal. Só que eu não tenho os efeitos. Tipo, Regen, nem nada. Eu só me adapto. Isso é legal. Agora, tipo... Se eu fosse um Gojo ou qualquer outra coisa, nem me adaptar eu ia, velho. Então... Tá útil até. Tá ótimo. O problema é que agora eu tenho que descobrir como que eu uso essas belezinhas aqui um pouco melhor. Isso aqui tinha que fazer alguma coisa. Tem uma habilidade ali, só que eu tô entendendo porque não vai. Derrotar a maldição e treinar para virar o Sukuna mais forte daqui. Ô, se eu roubar o corpo do Ajá... Nossa! Se isso for muito possível... Caraca! Eu vou ficar muito forte. Bom, então hoje eu tenho algumas coisas para fazer. Uma delas é aprender a minha expansão de domínio. É, eu aprendi algo também que vocês falaram para mim. Os meus ataques são seguráveis. O Sukuna tem... Eita, pô. Isso aqui, ó. Aí é complicado. Já foi a adaptação já. Pai de meteoros. Meu desmantle, ele é segurável, velho. O meu cleave também, aparentemente. Só que o meu cleave... Eita, pô. E aí, ô, irmão. Você tá querendo encontrar o teu rei, é? Tá querendo encontrar o teu chefe? Ah, não. Vou ter que ensinar a lição para esse cara. Cara, já vou ter que começar isso aqui sendo a lição para esse cara, velho. Ele tá pensando que ele é quem? Cadê ele? Tá ali. Tá pensando que você é quem? Eu vou arrancar sua cabeça, mano. Eu vou arrancar sua cabeça, velho. Eu vou arrancar sua cabeça, mano. Só quero entender como que começa... Como que funciona a adaptação. Será que se eu for derrotada, ela acaba totalmente? Nossa, tá todo mundo sendo derrotado para o jogo, velho. Eu tenho que ser o cara que vai derrotar ele. Eu preciso de ser. Irmão, já me adaptei a você três vezes. Ah! Ah! Agora entendi, pô. Ah, eu tô me adaptando a mais alguma coisa. Mas só que eu me adaptei a ele, no caso. Bom, eu consigo derrotar ele, eu acho, mano. Se eu derrotar ele, eu pego muito prêmio. Ah, você não vai ficar só olhando, né? Eu vou fazer ele te matar, você tá ligado? Tá de sacanagem, mudinho. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem. O cara chegou do meu lado. Salmão. Tá de sacanagem, só pode, velho. Morreu. Tá de sacanagem, só pode, mano. Pô, se eu me adaptar a essa merda aqui, eu vou ficar forte pra cara, mano. Vou. Aí. Virei grande dois sorcery já. Só de derrotar um bichinho nada a ver. Ah, e eu tenho a minha expansão, não. Eu tenho o meu domínio simples já, tá? Detalhe bem importante. Sai daqui, ô peixe. Ele não consegue. Ele não consegue, tá? Fazendo nada com o jogo. Eu não consigo. Cara, eu queria só saber por quê. Eu tô adaptado. Eu tava preparado pra perder já, mano. Eu tô adaptado aos ataques dele, velho. Esse aqui vai ser... Mano, não vai ser fácil igual eu penso que vai ser, né? Mas, tipo, é possível, tá ligado? Se eu derrotar ele, eu vou ganhar provavelmente muita conquista. E se eu conseguir continuar usando ataque nele, muito provável que uma hora ou outra eu vou desbloquear minha expansão. Aqui, ó. Domínio simples. Toma. Ah, no meu domínio simples, irmão. Não vai fazer nada aqui nesse domínio simples. Não vai fazer nada nesse domínio simples. Enquanto ele tá quieto, eu não faz nada. Tenho que aprender a respeitar teu pai, cara. Sukuna. Subucha. Peraí, tá pensando que é bagunça, mano. Que eu sou Sukuna fraco. Ah, vai nessa. Com essa roda do Mahoraga aqui, mano. Eu vou além. Já era. Derrotei. Nossa, gay zero de fama? Ah, não. Peraí, tem a cabeça dele que cai em algum lugar, não tem? Pô, caraca, o meu corte vai mó distante agora. Cara, tem a cabeça dele que eu acho que caía em algum lugar. Eu não sei o que aconteceu com a cabeça dele, não, velho. É, vai distante pra caramba agora o meu corte. Vai distante. Fala, ô peixe. Salmão. Tá de sacanagem que é teu negócio é falar mal de soada, né? Abacate? Ele nem fala abacate, mano. Morango? Ele só fala nome de coisa referente a sushi, cara. Ele não fala, mano. Tu é algum tipo de... Do carinha de salmão abrasileirado, por acaso? Uva. Mano, só tem maluco nessa merda, velho. PVP valendo, eu vou caçar um por um. Oh, verdade. PVP valendo? Como não tá valendo ainda, tem coisa que eu posso fazer, hein? Eu sou adaptado a ele. Deixa eu tirar a arma daqui. Não foi por querer, não. Caraca. Mandei só um mergumi, foi de beijo. Eu tô forte, mano. Eu tô forte pra caramba. Só tenho que falar com o mergumi agora aqui que eu quero pegar a missão. Ah, agora sim. Opa, tudo bem, irmão. Temos uma missão especial para você. Beleza. E aí? E você, quem? Passa as esmeraldas. Por que eu vou te passar minhas esmeraldas, mano? Tá louco? Tem mais fraco que eu. Tá doente? Tá tonto? Não sou mais fraco, não, cara. É, sim. Eu descobri como é que eu usei os meus poderes. Então, usa aí. Usa aí, mano. Depois, na hora certa, você vai ver. Não, na hora certa, você vai ver. Por que? Tá com medo dos meus? Na hora certa, você vai ver. Não. Usa aí. É, usa aí. Sabe por que você é o suculinho, você acha que tem medo? É. Não. Você quer uma resposta melhor que essa? Não, 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 não. É, ué. Sabe por que eu sou o suculinho, eu já tenho medo. Não, eu não tenho medo. Então, mostra aí se eu poderia. Os outros podem até ter, mas eu não tenho. Então, mostra aí se eu poderia. Não, na hora certa, você vai ver. Relaxa. Então, mostra aí agora. Hoje eu vou fazer... Não, hoje eu vou fazer o que você fez comigo, cara. Vai me roubar. Roubar não, eu vou pegar as esmeraldas. Pago pra ver. É, então você vai ter que pagar mesmo pra não morrer, cara. Ah, demorou então. Vamos ver. Quanto tempo você vai fazer esse negócio aí? Não, só tem uma missão pra completar agora. Na volta a gente vai se trombar e aí eu vou te mostrar. Demorou então, coitado. Ô, guarda as esmeraldas aí pra quando dropar, pelo menos eu pegar, viu? Tá louco? Não vai dropar hoje não. Hoje você vai dropar. Tu acha que vai ganhar de mim mesmo? É lógico. Tá. Hoje vai ser uma batalha boa, porque agora sim. Agora eu aprendi a usar meus poderes, cara. Inclusive, agora tem o Black Flash também. Ah, do Trovão? É. Oh, massa. Legal, né? Deixa eu ir fazer minhas coisas. Ah, você vai pro mesmo lado que eu? Não, eu vou mudar a direção. Uh, a maldição despawnou bem na hora. Tá de sacan... Nossa, é o primeiro move que eu mato Minecraft. Tá de sacanagem, velho. Só pode. Cara, bom, agora aparentemente a minha missão é derrotar 20 maldições. Então, eu vou tratar de derrotá-las pra eu conseguir ficar mais forte. Provavelmente no meio do caminho, talvez eu evolua de grade, que eu tô grade 2. Pode ser que eu fique um pouquinho mais poderoso com uma grade mais elevada. Isso vai ser muito bom. Pra quem não sabe, no mod, ele funciona por sistemas de grades, certo? Tendo do grade 4, 3, 2 e 1. E por último, o special. Mas esse grade aí, ele existe no meio deles. O semi-grade, isso e aquilo, o que torna as coisas mais difíceis. Bom, com isso... É, miserável, né? Deu sorte, né? Ficou do ladinho esperando... Ah, tava aqui dentro. Ficou do ladinho esperando, mano. Muito miserável. Pô, eu sei que não é muito, mas por me ajudar, calma aqui, ó. Encantado ainda. Caraca, você derrotou o Toji? Não, ele dropa de um dos coisas que tem no chão. Pô, interessante. Habilidade número 1, ignora a vida do cara. Habilidade número 2, ataca a alma do cara. Uau, isso aqui é bem forte. Dá um dano maior, isso? Ah, bom. Alguém parece que conseguiu energia reversa ali. Então. Nossa, todo mundo com roda de mahoraga na cabeça. Todo mundo não, né? Esse cara aqui não tem. É, ele não tem, mas tá com os poderzinhos. Vamos ver se vale a pena mesmo os poderzinhos, essa roda aí de mahoraga. Uau. Caraca, meu. Abacate. Mano, você já viu isso aqui, velho? O quê? Esse cara é um... Ah, sim. Aquele maninho de salmão, só que do Brasil, velho. Olha isso, ele não fala nada com o... Ele foi falar comigo, ele falou salmão. Aí depois disso ele foi para o abacate, depois o uva. Eu tô ansioso para saber a próxima fala dele. Morango, morango. Olha lá. Morango, morango, mano. Esse cara é louco, mas não, não. Não é possível. Pêssego, pêssego, pêssego. Cara, eu tô cercado de malucos, velho. Cara, eu tô literalmente cercado de loucos, velho. Mas confesso que eu faria o mesmo que ele. Eu achei muito bom isso, na moral. Valor, galera. Pô, é certeza que eu completei minha missão, né? Imposto de não ter completado. Eu vou ter que ir lá checar. Porque olha o tanto de malucos que eu derrotei, cara. Se eram 20, pô, eu derrotei mais de 20 já, certeza, pô. Peguei até grade mais alto. E eu me adaptei até a casa do caramba já, mano. Eu tô adaptado a todos os ataques. Tipo, ataques físicos, claro que não. Mas eu não tô tomando dano, porque a minha resistência tá... Eu não sei o que tá acontecendo, mas ela tá número 4, normal, e tá com o tempo bem alto. Eu não sei se eu buguei... Deixa eu ver. Eu vou tentar reentrar, porque eu não tô entendendo. Ah, não é isso não, mano. Voltou a resistência, só que agora eu tô com coisa. Ah, mas a minha vida desceu. Ah, a minha vida que tava bugada. Entendi. Ah, eu acho que a minha vida... Não, pior que eu não tô tomando dano nenhum dessas coisas dele, velho. Ah, e aí, mano? Que ia me derrotar? Ai, ai, ai. Opa. É tu, né? Eu? Ô, carinha da uva. Escutou esse mano já? Salmão? Pois é. Tá bom, né? Então, ele falou que vai me derrotar, ô... Ô, salmão. Uva. Morango. Viu só? Nem... Acho que nem ele concorda com o que você disse. O que ele tá falando, velho? Como é que você tá entendendo esse cara, velho? Você entende? Aliás, a gente já... Aliás, a gente dialoga assim, quer ver, ó. Então, você acha que o Rony consegue me derrotar? Bife. Viu só? Esse é um não. Cara, você é bem estranho pra entender esse cara. Mas por que, cara? É, a gente é amigo já. Ah, entendi. Quer ir batalhar? Quer ir batalhar agora? Eu contra você? Catupiry, catupiry. Pissão não. Entendeu? Você tá afim de... Tá afim de sair numa jornada junto, nós dois? É bom que a gente pode pegar... Salmão, salmão, salmão. Viu só? Salmão, sim. Salmão, ele fala quando ele tá contente. Tipo, bife, catupiry. É tipo um não. Entendi. Certo? Vocês são bem estranhos. Pêssego. Ah. Pêssego é quando ele não gosta de alguém, detalhe. Ah, daí você não gosta de mim? Pêssego. Aí, dá uma segurada nesse seu amigo aí, velho. Eu não vou fazer ele falar aqui, hein. Eu não me pergunto por que. Se ele falar um problema, né? Você não acha? Ele deve falar um outro lado. Se ele falar um problema do caramba, né? Bom, é. Faz sentido. Mas... É, vocês são bem estranhos, cara. Estranho. Estranho é você, mano. Você não entende o cara. Eu não sei como é que você entende, né? Mas tudo bem. Mano, eu tenho certeza que todo mundo que consegue ouvir ele, mano, igual eu ouço, entende o que ele quer dizer. É que você não tá compreendendo. Tem que prestar atenção nas expressões dele. Ele é expressivo. Quer ver? Faz uma pergunta pra ele. Eu vou te falar o que ele disse. É... Você gosta de mim? Pêssego. Isso é um não. Cara, por que você não gosta de mim? Ele foi um não com vômito no final, porque ele virou pro lado e vomitou. Você vai ver, hein. Hum, salmão. Ah, ele tá meio que te desafiando. Cara, você não tem nem noção do perigo, velho. Eu desafiei seu amigo aqui, velho. Você acha que eu... Catupiry. Tá zombando da sua cara. Ah, mano, eu vou dar uma pedra aqui. Vou deixar esses dois malucos aí, velho. Vamos. É complicado, eles não entendem a gente. Salmão. É, salmão. Bom, eu tenho que completar minha missão. Como eu falei, realmente, a gente pode sair pra explorar junto, mano. Eu acabei de pegar a Creed 1. Hum, salmão. Aê, agora sim. Pronto, tava bugado. Então, vamos lá, maninho. Salmão. Pega outra missão aí pra você já. Aproveita. Cara, eu tenho que juntar agora esmeraldas, porque eu quero fazer packs de esmeraldas, velho. Ô, e com essa espada aqui, eu ia ser bem GG de fazer tudo, hein. Eu quero fazer packs de esmeraldas. Eita, pô, porque o planeje evolui. Verdade. Pô, verdade, mano. Se o planeje evoluir rapidão, tem um jeito de eu fazer isso. É só fazer missões e alcançar o Great Special. É porque eu queria masterizar o meu domínio e tal, essas coisas também, né. Tá, a gente tem que procurar por maldições, viu. Salmão. Eu não tô com isso, na moral. É só um salmão. Ah, o Usky tá forte pra caramba, inclusive, que ele pegou essa porcaria aqui. Com Curse Power imbuído, mano. Isso aqui é muito forte. Tenho 10 de Curse Power, só não entendi como que ele conseguiu essa merda. Mas isso aqui é muito forte, é, velho. Tipo, pra mim, eu adorei isso aqui. Eu ganhei isso aqui só por ter ajudado ele o pau um pouco. Consegue subir? Salmão. Tá, eu já entendi que o Salmão, com certeza, é uma afirmação. Eu tenho certeza absoluta que o Salmão é uma confirmação, cara. Absoluta. Absoluta. Eu não sei se você lembra, mas essa cidade aqui, geralmente, é cheia de Curse Power. Tipo, tem muita maldição, muita coisa do tipo. Tá conseguindo compreender? Salmão. E lá no fundo, lá, geralmente tem as de Grade 1, Grade Special. Tipo, normalmente sozinho eu já iria... Então, normalmente sozinho eu já iria lá. Mas se você conseguir usar essa fala amaldiçoada, talvez, entendeu? A gente consiga derrotar do mesmo jeito. Salmão, Salmão. Preparado, então? Salmão. Você tem risco de morrer? Morango. Tá bom, então vamos. Cara, aqui dentro é onde mais tem maldições, velho. Preparado? Porque elas estão bem ali na frente, há algumas. Salmão. Então vamos. Só tomou cuidado com o meu ataque. É, beleza. Tá dando bastante forma. Ai, sim. Vai conseguir evoluir muito aqui, velho. Só que mais pra frente você vai ter que usar essa fala amaldiçoada, certeza. Tá saindo bem. Temac, mano. Que eu não sei o que temac. Opa! Olha só! É! Já subiu algo pra ti, já. Pra você vai ser bom de upar aqui, velho. Mas logo, logo a gente vai começar a... É que eu tô aqui atrás da minha expansão de domínio, tem essa? Cara, se a gente conseguir derrotar todas essas maldições aqui, a gente fica bem poderoso, na moral. Tipo, muito forte mesmo. E aí? Pô, meu cleave pegou nele, mas não pegou. Onde é que ele tá, hein? Ele tá ficando bem pra trás, esse maldito. Ó, vem me seguindo. Não dá pra eu ir sozinho, não. Só tem que tomar cuidado aí com o que vai ter na frente. Até agora só tem maldição grade 1, mano. Tipo, não é um problema, é algo bom até. Mas é que elas são bem fortinhas. Toma cuidado. Bora, óbvio, você toma cuidado. Opa! Uma special. Boa! Mano, a gente consegue. Ela não é tão forte com a gente não, a gente consegue. Eu e você juntos dá pra derrotar. Aê! Boa! Grade 1! Boa! Olha, tu pegou... Caraca, tu pegou firme special, velho. Demais. Vamos lá. Tem outra ali na frente, aparentemente. Caraca, ele pegou grade special, velho. Vamos ver, mano. Grade special, velho. Você pegou o fã do special. Nossa, o ataque dele agora tá me dando dano do caramba, tá? Tipo, do caramba mesmo. Boa! Boa! Ah, acho que a gente limpou por aqui. Bom, pelo menos eu peguei grade 1 e você pegou grade 2, né? Essa aí, fame special. Salmão. É, tá bom. Tem mais algo pra cá? Ah, tem umas baratas, mano. Acho que essas baratas dão nada. São só baratas, não é mais. Aí a gente pode dar uma olhada no próximo túnel. Eu não entendi o que ele falou, mas ele falou alguma coisa concordando, eu acho. Cara, se ele não concordar com isso aqui, é louquíssimo. E pra mim é muito melhor fazer o expediente com alguém do que fazer solo. Duas pessoas usando ataques poderosos é bem melhor. Ainda mais porque ele já tem o meu... A minha adaga do Sukuna, tá ligado? Que é forte pra caramba. Olha, tem uma... Ali na frente tem um castelo. Pode ser que lá tenha alguma coisa. Porque eu acho que a cidade a gente limpou. Tava tudo subterrâneo. Morando. É, né? Morando, né? É, maldição por fora já tem. Vem, entra. Tá. Bom, tem uma ali já. Legal. Tem duas, eu acho. Vem, me ajuda aqui. Caraca, meu Deus do céu. Tá, agora tá um pouco mais difícil. Não tem só uma, não. Tem duas me atacando ao mesmo tempo. Não, elas são fracas. Não é um bagulho muito forte, não. Vai em esquina de minha série, não é problema. Acho que não deu bom, não, né? Tinha muitas maldições. Acho que não deu nada bom pra nós. Ah, cara, que droga. Bom, mas você pode aproveitar e completar a sua missão. A gente derrotou maldição suficiente pra completar a missão. Ah, e tem mais aqui embaixo. Ah, olha lá. Caraca, mano. Ele tá pegando o semi-grade 1 já, velho. Ele tá me alcançando. Eu não consegui pegar o special ainda. Ele já pegou o semi-grade 1. Ah, quando eu sou derrotado, minha adaptação some. Realmente, acabei de ver. Porque eu startei uma adaptação contra uma maldição fraca. E eu não tava fazendo isso antes. Tipo, eu tava adaptado. Então, tipo, realmente, quando começa uma adaptação, quando eu sou derrotado, eu perco toda a adaptação que eu fiz. Cara, isso é bem bad, né? Porque o tanto de maldição que eu já derrotei, velho, com certeza a quest eu vou conseguir completar, não só uma vez. Toda vez isso, né? Ah, realmente. Gente, eu peguei a missão e ela já completou na hora. Temaki. Eu já peguei a missão e ela completou na hora. Então, a gente vai ter que derrotar players. E eu ainda não tô com uma expansão de domínio. Mas dá pra conseguir pegar ela, eu acho. Deixa eu até fazer uma coisa aqui. Eu tenho uma ideia. Eu tenho um negócio que talvez possa me ajudar a ficar mais forte. Deixa eu ver quanto que custa. Porque talvez com isso eu consiga pegar a Great Recommendation. E aí eu viro o special e já era. Opa, aqui também é uma boa... Vem. Aqui é uma ótima. Opa, dá. Cara, esse open é muito fraco, na moral. Ele é muito fraco. Perto das minhas outras coisas é muito ridículo, é banal. Ele não tem que me atacar, é... Não. Ah, tá assim. Pronto. Deixa eu ver uma coisa. Cara, é 15 esmeralda. Vai funcionar muito bem. Pera. Ah, legal. Não pode usar isso agora. Bosta. Eu pensando que ia valer de alguma merda, não valeu em bosta nenhuma isso. Pô, é porque a minha próxima é special. Cara, se eu achar alguma maldição nível especial, talvez eu ganhe alguma coisa com isso. Eu já tinha achado uns jogô, uns caras assim. A gente tem que procurar... Ah, tá. Esse áudio já foi parar. Tá. Deve ter algum lugar, hein. Se eu procurar por alguma maldição nível especial, eu não consigo tentar essa merda. Porque é só eu exorcizar ela e já era, mano. E eu já consigo, tipo, o meu poder mais forte. Que é a expansão de domínio, é claro. Como que eu vou saber que ele tá me usando que é uma maldição forte ou qualquer outra coisa? Bom, eu vou descobrir na hora, eu acho, né? Muito provável que na hora eu vou descobrir. Ah! Nossa senhora. Meu Deus. Ah, eu morri só mais a pra ver isso. Nossa. Meu Deus do céu. Opa! Ah! Agora eu entendi o que ele queria dizer com salmão quase agora. Calma aí, pode deixar. Se puder atacar junto comigo, tá bem GG. Mas se não puder, tá tranquilo também. Cara, se vier uma expansão de domínio, eu acho que... Bom, eu vou... Domínio simples. É. Cara, essa espada de cortar a alma é muito boa, na moral. Oh, tô me adaptando. Ah, não sei o que dele, mas você me adaptando a algo. Ele me dá dano, eu me dá dano. Será que esse é devido ao seu Sukuna, que ele não me dá dano? Ele não consegue transmutar minha alma, nem nada do tipo. Continua atacando. Isso, boa. Me ajuda aqui. Eu acho que ele não vai te dar dano por enquanto, não. Ele tá me focando. Se eu tiver atacando, pode atacando. Ele não me dá dano, porque, bom, é uma Rita. Ele não vai mexer na minha... Boa! Salmão. É, Salmão. Derrotamos. Bom, com isso, eu acho que eu já completei tudo o que eu precisava, hein. Falta só você agora. Salmão. É, bom, você conseguiu pegar o rank 1, né? Tem mais. É, então. Já tá bem forte. Se a gente derrotar mais uma, você vai ficar mais forte ainda. Mas agora eu consegui... A gente consegue caçar sabe o quê? Opa! Agora a gente consegue caçar players. Tipo aquele macaquinho que tá olhando ali de canto. Vamos atrás dele. Isso, boa. Continua. Bom, agora dá pra caçar players muito fácil. Eu pensei que o Rony ia querer vir, mas nada do Rony. Então vamos caçar esse cara aqui. Meu Deus. Meu Deus. Boa! Coitado, velho. Última das palavras? Que? Ai, não boto fé. Ah, não boto fé, mano. Ah, morreu do meu jeito. Ué, que estranho. Não funcionou na gente, percebeu? Nossa, pega tudo. Caraca, não funcionou na gente. Percebeu isso? Isso tá bom. Então, o dele era pra... Nossa, ele não tinha uma esmeralda, coitado, velho. Ele tinha uma espada aqui. Então, o poder dele era pra... A gente não dar dano nele, até onde eu me lembro. Mas não funcionou. É, parece que não funcionou, né? Tem um hack. Eu esperava que funcionasse, por isso que eu fiquei meio decepcionado. Olha, essas são suas roupas, eu não quero não. Ah, obrigado. E minha espadinha? Ah, essa aí, bom. É uma pena. O macaco quer a espada, cara. É uma pena, né, cara? Eu diria. Tu trocou o poder do meu gumbum por esse. Eu concordo que esse é bem forte, mas, pô, tem que saber... Opa, tudo bom dia. E aí, Usky? Tem vontade de... Vontade quê? Tem vontade de encantar essa espada aí? Na sua mão? Esta? A outra, no caso. É. Essa? Não, a outra. Ah, na minha outra mão? É. Ou qualquer uma delas, tem vontade de encantar? Cara, tem... Com Curse Power Dance? Eu até tenho, sim, tenho, claro. Por quê? Você tem? Então, quer fazer o negócio? Claro, qual negócio? Tem quantas esmeraldas aí? Ah, né? Ah, mas não vou cobrar tudo, não. Aí, se cara que eu cobrei tudo aqui. Ah, isso explica! Caraca, explica! Isso explica, você entendeu agora? Temate. Então, olha, isso explica. Olha, quantas esmeraldas tu cobra pra encantar? Cara, é pra te cobrar pro 10. 10? Uhum. Pra mim, você cobrou 15, cara. É que tu tava numa situação pior, sabe? Que a gente tá numa situação de igual pra igual. Tem que saber negociar. Aceito, aceito. 10 esmeraldas. Vamos até lá, não. Vamos até lá, né? Ah, tá, beleza. Então, pode ir que eu te sigo. Até onde? Ué, você vai encantar lá onde? Não, eu encanto na mão. Ah, você que encanta? Sim. Eu encanto na hora aqui. Opa. Tá, tem algum item aleatório aí? Ó, vou mostrar aqui a minha bota aqui, ó. Tá vendo a bota? Ó. Tô, tô vendo. Que da hora! Que tipo de poder é esse? Sou uma horaga. Ah, tu é uma horaga? Sim. Ah, caraca. Tá, toma, até aí. 10 esmeraldas. Valeu. Ele não tentou roubar, né? Tentou, mas não. Não, 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 não. Eu só passei. Eu só passei. Mano, juro, perdeu. Dá vontade. Se você tentar roubar algo meu, eu posso mostrar como que isso vai terminar. Quer ver? Mas eu posso te dar uma pequena amostra. Ô... Toma, salmão. Shin, usa o domínio simples. Salmão? Porque eu nem tenho isso aí ainda. Ah, agora alguém tem. Que isso? Ele usou... Ah, ele usou o negócio. Calma, relaxa. Ah, então você tá carrica. Olha só o que eu tenho. Que? Não, 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 não. Que da hora. Bom, ainda bem que você tava longe. Então. Eu me adaptei, valeu. Ah, você se adaptou? Sim. Você se adaptou a mesma pessoa de domínio também? Acho que sim. Pelo jeito. Que bizarro, velho. Tá vendo, né? Piriclis. Piriclis. Meu mal foi sem QN. Então. Não tenta me roubar de novo não, tá? Tem que dar uma tapa em alguém? Acho que vai ser o Shin. Também. Não, não, não. Ele não vai, ele vai, ele vai. A outra também? A outra é mais 10 aí. Que isso? Pensei que era 10 as duas. Porra. Tá, eu faço por 5 essa daí. Fazer 15 que nem o outro. Pode ser? Tá, toma, vai. Pode estar bem você, tá? Vai ter que ser. Tá, vai lá, minha sorte. Caraca, que coisa boa, mano. Peito, obrigado, mano, pelos negócios. Ah, eu que agradeço. Tamo junto. Caraca, que bom. Por que você me encantou as suas, hein? Toma essa aqui, tá encantada. É melhor que você não ter nenhuma, né? Foi da hora a gente trabalhar junto. Bom, mas agora tem que ir. Eu tenho mais algumas missões pra fazer. E, bom, você viu o Rony por aí? Só uma. É. Também não. Acho que a ameaça dele foi em vão. Queria até que batalhasse contra ele. Ah, morango. Vamos chamar ele pra briga. Vamos ver se ele aceita. Abacaque. Meu Deus, apareceu de novo, véi. Não, meu Deus, meu Deus. Calma, 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 calma. Eu vim aqui, né? Negociar, negociar. Caraca, por que tua rica dura tão pouco tempo? É porque eu não dominei ela ainda. Tem que dominar a rica? Eu não sei, cara. Eu acho que eu não... Eu acho que é a única rica que não gosta de mim. Eu acho que eu tenho que ser especial ou matar o Yuta. Não entendi também qual que é a boa. Olha lá, tá vendo? O Rony correu. Logo, logo nós se encontra. Você vai ver a fúria. Aqui, você quer uma informação pela minha espada de volta? Cara, teu espada tá com ele. Quer uma informação pela minha espada de volta? É, esse foi o nome, então. Entendi. Bom, é isso. Eu vou fazer mais algumas missões. Como o Rony não é medroso e tal, não apareceu. Eu vou continuar vivendo minha vida normalmente. Boa sorte por voar um pouco. Só falta o rank special pra você, né? Só a mão. Não é. Só a mão. Cara, eu tô com 5 esmeraldas. Eu quero fazer mais algumas missões agora, porque eu tenho que acumular mais algumas esmeraldas. Eu preciso de comprar uma coisa aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho que comprar isso aqui, ó. Master Six Eyes. Porque mesmo eu não tendo... Eu não saio do Gojo, o Master Six Eyes funciona comigo também, me dando mais algumas habilidades. E o Compelator Gifted eu vou deixar pra depois. Mas esse aqui eu preciso muito de comprar. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Agora eu já consegui expansão de domínio, né? Que é algo bem da hora. Ah, ele tá ali, ó. Pensei que ele ia correr. Caraca. Tá aqui todo coitadinho. Que fúria tu ia ver do jeito que você tá aí, mano? Olhando pra você, tu é bem um coitado. Que fúria. Ah, você tá brincando com a minha cara, né? Não, tô falando super sério. Tu é um coitado. Olha pra você. Olha pra mim. Quero ver se não dá pra mim. Olha pra mim. Oi, Neto. Tudo bem? Realmente? Só pode estar brincando. Caraca, uma horária é infernal, mano. Que bagulho miserável. Meu Deus. É, olha pra mim. Cara. Caraca, que merda aqui. Já deu pra dar uma... Já deu pra dar uma pesquisa. E só você se adapta, né? Pelo que parece. Eu não consigo passar a extracção. Ah, nossa. Eu consigo fazer o sequentivo do que eu quiser. Que da hora. Porque a minha... Ah, meu first power é muito alto. Quando eu conseguir os seis olhos, vai ficar mais absurdo ainda, hein, galera. Deixa eu parar aqui, vai. Bom, quando eu conseguir os seis olhos, vai ficar pior ainda, hein. Já vou logo avisando vocês. E aí, quem é fraco aqui agora, Rony? Você. Pô, você tá de sacanagem, né? Você acabou de ver que eu derroto você uns dez vezes. Se eu quiser. Sem... É, você só quer expulsão de domínio? Sem também. Sem também não. Duvido. Tem na mão. Tem na mão. Tem na mão. Acho que eu tenho que falar mais nada, né? Eu acho que ele não percebeu que eu sou um classe special. Você tá de deboche comigo, né? Você não percebeu que eu sou um classe special, né, mano? Ah, eu tô cagando e andando, velho. Tá bom. Mas vai resolver isso aí. Olha, você quer uma dica, mano? Eu vou te dar uma dica. Como eu sou um cara de boa, eu gosto de boas batalhas. Mano, anda mais com o Uski, porque aparentemente ele tá bem forte. Eu não sei se você percebeu, mas todos vocês morreram com uma expansão de domínio. Ele foi um que ficou de pé. Ah, nossa, o seu é essa bosta? Nossa, troca isso aí. Não, por muito tempo não, relaxa. Troca isso aí, cara. Não, você viu o Insane? Eu pretendo trocar hoje. É, só o meu, mano. Calabrido. Vai deitar, mano. Vai dormir, velho. Pô, cuidado que ele pode te matar, mano. Eu tô amaldição, ele fica... É, então, avise aí. Bom, eu vou indo que eu tenho que fazer missões. Quando você estiver forte, volta pra eu falar que pode me enfrentar aí. Bom, você, macaco. Sua espada tá com ele, mano. Não é bem homem ou mãe, não. Falou. Você deu sua espada pra ele? Você deu sua espada pra ele? Ah, rica. Deu sua espada pra ele. Eu tomo a espada. Eu tenho que... Eu não sei o que eles estão falando, mas, bom, eu tenho que fazer minhas coisas aqui. Mais uma missão. E, bom, agora eu tenho que tentar juntar o máximo possível de esmeraldas, porque eu preciso dos seis olhos do Gojo, né, pra ficar forte. Bom, mais esmeraldas pra conta. Bom, com isso, agora eu tenho um total de sete blocos. Faltam só três. Quando eu conseguir os outros três blocos, mano, eu vou conseguir os seis olhos. Aí eu... Bom, eu vejo com que eu uso isso pra tornar muito mais forte do que já é. Cara, acho que essa daqui é uma das últimas maldições que falta derrotar, hein, pra eu ir lá e fazer minhas coisas. Vem cá, vem. Mano, é muito fácil agora de farmar. Toma. Eu só uso isso. Falou, galera. Ih, vai tentar me acertar? Não vai adiantar nada, pô. Eu picoto tudo, relaxa. É só deixar picotando. Opa, minha maldição também picota tua. Ah, esse aqui usou expansão de bambina. Nossa senhora, não me dá dano nenhum, velho. Coitado. Ah, não tá picotando tão rápido assim? Ô, louco. Como assim? Então tá bom, então. Vem cá. Olha isso. É muito suave, mano. Eu fico muito de boa. Ai, derrotei. Caraca, pronto. Ah, deixa eu cancelar a minha expansão agora. Ai, ai. Mais uma maldição pra conta do pai. Ah, mano. Eu vou ganhar muito dinheiro agora quando eu voltar. Eu tenho total certeza, velho. Opa. Tem uma galera aqui também? É isso? Ah, vamos para, né, até voltar. Pronto, valeu. Caraca, isso é a primeira vez que eu vejo essa maldição? Calma aí, o que que você é? Caraca, que maldição é essa? Ô, essa é uma maldição nova. Eu nunca vi essa maldição antes na minha vida. E ela é forte até. Não tanto, mas é forte. Toma. Ah, é forte sim. Aguentou. Ah, era forte. Deu muita fama. Caraca, que maldição era essa, cara? Nunca vi aquela maldição antes na minha vida. Tá, vai. Vamos lá. Vamos procurar por mais maldições. E também, levando tempo a levar. Sai da minha frente. Opa, mais maldições. Legal. Falou. Cara, eu estou muito mais forte do que comparada antes. Tipo, muito. Umas 10 vezes mais forte do que comparada antes. Tá, agora você tem que completar a missão. Tem uma coisa que eu quero fazer. Sendo Sukuna, que qualquer vez vai funcionar. Tá, deixa eu completar agora a minha missão com o maldito Megumi. Eu quero ver o quanto de esmeralda eu vou conseguir ganhar nisso. Caraca, 3 vezes? Nossa, tá GG demais, velho. Caraca, tá GG demais. Mais 13 blocos de esmeraldas. Mano, eu acho que isso já é o suficiente pra me fazer a troca que eu queria fazer. Troca não, né? Pra me fazer o que eu queria fazer, mano. Óbvio que eu vou precisar de mais esmeralda depois. Só que, tipo, já é muito necessário pra o que eu queria fazer. Tipo, muito mesmo. Muito pra caramba. Aqui, ó. Master Six Eyes. Ainda vou comprar umas roupas de quebra. Deixa eu usar essa roupa aberta. Nossa, quase daria também me comprar a espada do Mahoraga. Tem muita coisa pra comprar aqui agora, velho. Tipo, muita coisa mesmo. E o Changer também, eu queria muito isso. Essa roda do Mahoraga, até onde eu lembro, ela é meio inútil pra mim, né? Ela só... Ela não é tão útil quanto parece. Porque eu não sou Mahoraga. Então, tipo... Essa roda só funciona pra mim se eu der pra Mahoraga. Não me dá regen nem nada. E ela não tem resistência nenhuma, né? Pô. Pelo menos a outra coisa tem mais resistência. Então, pra quem andar com algo que não funciona em mim. Mas agora eu tenho isso aqui. Chegou a hora de eu ver a força dessa belezinha aqui, se funciona sendo sucura. Funciona. Tá bom. Esse meu poder cresceu? Não. E esse meu poder aqui, será que mudou alguma coisa? Bom, não sei dizer se teve alguma mudança. Sei que agora tá bem mais barato usando minhas skills. Muito mais barato mesmo. Ué, peraí. Eu não vi o Husky ali. O que ele tá fazendo ali? Quer dizer, o Husky é uma pessoa que geralmente tem boas propostas de negociação, né? Se ele tava por aqui e viou usando tudo que eu usei, talvez ele tenha algo a me oferecer. Fala, Husky. Tá aqui à toa. Assim é que você nunca tá à toa, né, mano? Tu viu o que acabou de acontecer? Viu que eu consegui juntar os poderes? Sukuni Gojou? Seis olhos com os poderes subidos. Boa não, né? Ruim, né? Mas parabéns pra ti. É, uma boa, né? Mas então, o que você tava fazendo me observando? Você foi encantada, hein, né? Eu te paguei, né? Por isso, né? Sim, sim. Essa aqui foi de graça, né? Graça em graça. Essa aqui foi de graça. É, não tão de graça que eu te ajudei também, né? Aham. Bem, então, eu preciso que você me ajude um negócio, tá? Eu queria te contratar pelo negócio. Tu é do Clamahoraga, não é? Sim. Legal. O que você quer me contratar? Fala. Eu preciso que o senhor me ajude a me adaptar, sabe? Ah! Uma coisinha. Ah, tá. Deixa eu adivinhar. Se adaptar ao Gojou. É. Ah, da hora, pô. Se quer que eu te ajude é você se tornar um mortal. Sim, basicamente. Ah, que legal. E tu acha que eu sou algum tipo de idiota? Não. Mas pagamento, né? Quanto? Um livro. Não. Não. Dois livros. Três. Três. Deixa eu pensar um pouco aqui. Tá louco? Eu vou te dar a chance de ganhar, mano. Você vai se adaptar ao meu domínio. A do Sukuna, você não toma dano. Você vai se adaptar ao do Gojou. É. Eu tô... Eu tô te dando a vitória do Guerra. Ué. É como se eu fosse um burro. E tivesse te ajudando a ganhar. Porque você já tá totalmente adaptado. Eu não, pô. Relaxa. Ah, não tá, não. Você não toma dano mais pro meu domínio, mano. Você não toma dano pra mim, pelo menos? Calma aí. Eu tô curioso agora. Vai. E aí? É. Um coração. Um coração? Um coração. Só pode estar brincando. Deixa eu ver. Esse aqui não é possível, mano. Esse aqui, mesmo que você se adaptar, vai dar um dano do caramba. Meio coração. Tá louco. Tá de sacanagem. É. Você se adaptou já totalmente aos ataques do Sukuna, mano. Se pá, sim. Já não vale nem mais a pena atar de Sukuna, velho. Já não vale nem mais a pena as coisas do Sukuna. Mas a Horaga já adaptou a tudo. Então. Três livros. Pode ser, velho. Três livros. Você concorda? Três livros. Concordo. Devorou. Então, vamos lá. Vamos atrás do Gojo. Cara, eu já acho que eu vou eliminar de usar Gojo e Sukuna nesse guerra, velho. Porque no meu final... Eu peguei esses três livros dele, justo pra mim ter opção. Porque eu pretendo trocar. Ah, eu posso tanto trocar pro Gojo ou eu posso tanto trocar pra qualquer outra coisa. Mas o Gojo já não vai dar dano nele. A expansão de domínio já não vai funcionar. E... Eu acho que é Toji, velho. O bagulho é pegar o bagulho... O negócio é pegar o Toji e virar o Toji, mano. É o mais forte que eu vou ter aqui. Porque o Toji é a única coisa que arrebenta uma Horaga. E o Usuki vai ser o maior problema. Eu vou ter que virar o Toji em algum momento. Se eu pegar alguma coisa de Maxine, eu vou manter. E vou tentar pegar o Compeletra e Physical Gift lá. Sei lá. Tá, beleza. A gente só tem que achar agora onde possa ter um Gojo. O Gojo não é tão difícil de achar, não. Se achar um Gojo e batalhar contra ele, dá uns tapos. Ele vai dar expansão de domínio. Vai pegar em mim? Vai. Mas aí eu uso meu... Meu malevolente também. E eu não sei se eu sou exposto agora à expansão de domínio por ter os 6 olhos. Mas talvez eu seja. É muito grave que eu seja. Eu tenho os 6 olhos, mas devo ser exposto sim, com certeza. Se eu não for exposto 4 ou 6 olhos, eu... É bem GG. Qualquer coisa que eu pegar, eu não vou ser exposto. Adoro que eu consigo ver a energia amaldiçoada de tudo. Olha, até um... Cara, até um guaxinim que a energia amaldiçoada ser muito legal. Tá me acompanhando? Beleza, continua acompanhando quem a gente tá procurando pelo Gojo. Não é qualquer coisa, não. É algo meio difícil de achar, mas não tanto. Eu posso achar um Gojo. Ah, aqui, pô. Bioma... Bioma Plano. Bioma Plano é onde mais spawna mob do mod. É onde mais spawna mesmo, de longe. Tipo, disparado. É onde mais tem mob do mod esponado. Nossa, ele é lerdo pra caramba com o Mahoraga também, né? Tá, depois de um tempinho procurando o Satoru Gojo, finalmente eu acho que eu achei ele, né? Mano, só tem como ser ele. É um homem com uma cabeça branca e bandana. Preparado então, Mahoraga? Pronto. Beleza, vamos lá. Eu vou começar o ataque. Quando ele usar a expansão, você tem que estar dentro, né? Beleza, é. E vai ser uma batalha boa, porque olha quem tá do lado ali. Foi. A minha você não toma mais dano, hein? Ele vai usar daqui a pouco. Pode ficar bem tranquilo. Por enquanto isso eu vou tankando. Aí, eu uso. Tá bom comigo, cara. Agora eu tô morto. Nossa, ele quebrou minha expansão, cara. É só uma bosta aqui, né, mano? Nem a roda do Mahoraga, nem qualquer coisa tanca mais isso aqui, né? Já era. Aqui já era. É, aqui já era. Ele vai ter conseguido o que ele quer. Quê? E aí, conseguiu o que tu queria? Consegui. Conseguiu já? É. Tá de sacanagem. Só precisou de uma vez? Uma vez. Ah, não, velho. Isso não existe. Calma aí, deixa eu ver. Não é possível que seja tão fácil assim. Vai lá. Tá, ele vai usar a expansão dele em algum momento, velho. Opa! Caraca, derrotei o Coise Gay só agora. O que é isso? Oxe, ele não tá conseguindo usar a expansão dele mais? Ah, desse que ele usou no outro momento, né? Foi o momento perfeito pra derrotar o Godeon, então. Ah, ainda bem. Ah, por isso que ele não tá usando a expansão de domínio em cima da minha. Ele não... Ele não te dá dano nenhum? Caraca, tá de sacanagem. É muito forte, velho. Como que pode? Uma Horaga é muito forte, cara. Mano, não é pro meu domínio quebrar o dele agora. Cara, é pra agora o meu domínio quebrar o dele. Vai ser imoral se não que... Mano, meu domínio não quebra mais o dele. Como assim, cara? Por que o domínio do Sukuna não quebra mais o domínio do Gojou? Tá imoral isso aqui, na moral. Não faz nem o menor sentido ele não quebrar o do Gojou, cara. Era pro do Sukuna quebrar o do Gojou, mano. Não tô forte o suficiente pra quebrar o do Gojou? É, realmente a roda não funciona pra mim. Eu não fico adaptado. Bom, deu a tal Gojou de Sukuna e a gente já viu que não tem mais como. O Sukuna foi muito nerfado. Muito mesmo. Bom, então agora, basicamente, pelo que eu entendi é... Sukuna não é tão poderoso. Não vale tão a pena. É... Aparentemente. Mas o Uso vai me dar três livros. Esses três livros só tem um pequeno impensilho. Eu upei pra caramba. Não upei? Upei. Fiquei bem forte? Fiquei? Fiquei. Mas se eu usar qualquer um desses três livros e trocar minha maldição agora, eu só vou conseguir manter comigo uma única coisa. Os seis olhos. De resto, eu vou perder tudo. Todos os avanços que eu fiz, eu vou perder. Então isso é bem difícil. Se eu conseguir a do Fushigura, vai ser legal. Na, tipo, a Maki Zenin. Se eu não conseguir, aí ferrou. Se eu conseguir a do Megumi, também pode ser que seja legal, porque tem mais coisas agora. Mas se eu não conseguir, também ferrou. Se eu pegar o Gubos, eu tô numa merda. Então é um risco... Por isso que eu pedi três livros. Eu vou correr esse risco três vezes. Tipo, eu tenho três chances, né, mano? O que pode dar de errado? Tá, amigão. Hora do pagamento, né? É... Só deixa eu fazer um negócio rapidinho aqui. Aham, vai lá. Peraí, você tem as esmeraldas? Isso, eu comprei. Tá. Fechou. Foi ótimo fazer um negócio com você, mano. Igualmente. E se você pegar Gouji, já sabe, né? É, já sei. É foda, mano. Se eu pegar Gouji, o cara tá adaptado. Não tem pra onde correr. Eu tenho que jogar de... De Fushiguro, velho. Ou de Megumi, tá ligado? Usar a roda do Mahoraga, algo do tipo. Porque eu não tenho o que fazer. Deixa eu tentar completar agora aqui, como eu derrotei um monte de coisa também, no caminho pra cá. Deixa eu ver. É, já completou uma. Já completou duas. Tá GG, mano. Tô com bastante esmeralda. Completou. Três. Caraca. Boa, boa, boa. Deixa eu ver quanto isso aqui faz. Tá legal, mano. Tá legal. Oito. Eu precisaria de dez blocos de esmeralda pra pegar o... O que eu preciso, né? Que é o completamente não sei o quê. Peraí, quem é esse aqui na frente? Ah, é o Rony. Ah, e aí, Bucha? Opa. Tá, tá por aí ainda, mano. Que da hora, velho. Fico feliz. Claro. É, e agora eu não tô mais com aquele lá que você chamou de... Horrível, você me disse. É, eu percebi. Você pegou o Satoru Gold, né? Tô ligado. Eu percebi. Eu vi isso já. Eu vi faz um tempo. Mas tem algo curioso também, mano. Você tá de Satoru Gold e tal. Mas as coisas não são tão fáceis assim. Tá ligado, mano. Porque... Você tem seis olhos, não tem? Tenho. Eu também tenho. É mesmo? É, é mesmo. Você é que se viu? Comprei, né? Comprou lá? Comprei. Você tá bom de esmeralda aí, né? Pegou todo mundo? Fecha alguns negócios. Aí, pronto. E aí, o que você tá querendo? Tá querendo uma vingança, é isso? Eu tô atrás das minhas esmeraldas ainda, né? Ah, você tá atrás das minhas esmeraldas? É, que tá com você. Ou talvez não esteja mais, né? É, talvez esteja. Talvez não. Dá pra saber, né? Já conseguiu sua expansão de domínio, ao menos? Ainda não. E você quer batalhar contra mim com suas esmeraldas agora? Cara, sua expansão de domínio nem vai fazer muita diferença em mim. Não? É, eu vou. Pô, perfeito. Vamos lá, pô. Suas esmeraldas. Vamos fazer essa batalha, então, para as minhas esmeraldas. Você tem alguma aí? Você não tem nada? Nada. Nada? Nada. Então, eu vou fazer um combinado. É, ele tá me devendo. Tá, então eu vou fazer um combinado. Se você pegar, se você ganhar a batalha de mim, eu te dou dois blocos de esmeraldas. Dois blocos. São os oito esmeraldas. Se eu ganhar a batalha de você, você me deve dois blocos de esmeraldas. Ou um serviço específico. O que tu acha? E esse serviço envolve o quê? Você não vai querer... Bom, é um serviço específico. Aceita ou não? Aceito. São dois blocos de esmeraldas. Demorou. São dois blocos de esmeraldas na aposta. Ou um serviço específico que você vai ter que fazer por mim. Tá entendendo? Sim. Tá com a sua vida cheia? Você é grade... Você é special já? Semigrade 2. Você é semigrade 2? Nossa. Nossa. Mano, relaxa, 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 relaxa. Eu sou o Gojo. Eu vou até patrocinar ele, sabe? Ele não está te devendo nada. Mas depois dessa informação aí... Você tá ligado que por você ser Gojo não vai mudar em bosta nenhuma, né, mano? O resultado. Vamos na mão, por favor? Na mão? Você acha que eu sou idiota? Você faz o Infinity. Ah, eu nasci ontem, né? Eu não sou idiota. Desgraçado, mano. Você é um maldito, velho. É, claro. Eu já joguei como Gojo. Você acha que eu sou burro? Pra sorte, eu vou pôr encantado pra você. Vamos lá, então, pô. Valendo duas esmeraldas ou serviços. Demorou? Tá. Você concorda? Demorou. Vamos. Eu vou ir com tudo, moleque. Você tá ligado? Mano, esse cara é louco, Husky. Ele é maluco. Demorou, então tá fechado. Mas isso aqui é uma batalha que você vai perder. Maluco é vocês, que tem medo dele. É, essa aqui é uma batalha que você já perdeu, mano. Então, vamos ver. Vai lá. Um, dois, três, vamos. Sabia que você ia ter o Infinity primeiro. Mano, era... Não, 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 não. Você tá se adaptando de novo a merda do meu Infinity? Pera aí, você tá... Caraca, você tá se adaptando de novo a minha expansão, mano. Tu é muito verme, cara. Nossa, tu é adaptor. Ah, tu é muito verme, mano. Vai lá, você me deve agora. Falei pra você que você ia ganhar. Ai, ai, cara. Mano, era muito óbvio. Eu sabia que você ia usar o Infinity, cara. Eu não sou idiota. Mas aquele cara atrás de você, ele é muito pilantra, mano. Esse cara... Mano, não anda com ele. Não anda com ele. Ele adaptou? Ele adaptou a sua expansão? Adaptou. De novo, mano. Esse cara é muito pilantra, velho. Como é que pode, mano? Ele é inteligente. Sou oportunista. Então. Bom, enfim. Eu vou querer o serviço, mano. Não, eu nem te falei qual é o serviço ainda. O que que é? Eu vou te procurar daqui a pouco. Relaxa. Tá, beleza. Pode ser que o serviço seja mais doloroso do que as esmeraldas. Já vou logo te avisando. Verdade. Eu tenho algo em mente, mano. Escuta só essa aqui, Usky. Você vai gostar. Calma lá. Deboche também não, hein? Deboche? Tá louco? Você me deve um serviço? Acho que eu vou debochar de você de algo. Eu quero serviço. Eu preciso que você vá atrás de um item pra mim. Escuta só, Usky. Inverted Spear of River. Se chama ele. Tá irônico, né? Irônico demais. Irônico demais. Bom, você falou que faria o serviço pra mim. É esse serviço que eu quero. Sabe pra que serve essa adaga? Pra quê? Pra te matar. Não, eu quero as esmeraldas. Você já aceitou o serviço, cara. Pô, aí eu vou te dar um negócio que vai me matar? Pois é. Aí vem como você vai saber lutar contra isso aí. Pô, olha que eu encanto pra ti. Mas essa daí é um pouco mais cara, sabe? Opa. Então, Rony. É isso que eu preciso. Valeu, mano. Foi legal bater ela contra você. Da próxima vez, vem pegar essas esmeraldas mais vezes. O que tu acha? Dá na próxima. Vai se ferrar, mano. Dá na próxima pedir pra você pegar todas as armas amaldiçadas do Toji e tal. Ou, sei lá, um pack de esmeraldas. Tá louco? Vai lá, mano. Próxima não vai ter. Próxima eu te derroto, mano. Foi boa, hein? Caraca, que mano. Esse foi o bagulho mais grande que eu pude fazer. Verdade, né? Eu derrotei algumas maldições também. Eu tava indo lá completar a missão, mano. Eu Rony me... Ah, não. Eu já completei. Pô, real. Eu ia lá de idiota agora de novo. Pô, oito... Oito packs de esmeralda, mano. Esmeralda pra caramba, né, velho? Tipo, muito esmeralda. Mas o foda agora é trocar isso aqui. Pô, vai ser sacanagem trocar isso aqui. Mano, eu tenho que pegar fushiguro, velho. Pegar gold de ouro vale mais a pena, mano. Não vai valer muito a pena. Ou talvez valha, não sei. Mas vai, vamos lá. Olha aí os outros que tem. Non-Sorcer, Mahoraga, Takaba, Gojou, Megumfushigurinumaki, Makizenin, Okotsu Todo, Nanami, Mei, Ishigori, Kashimo, Chosu, Tsukomu, Geto, Naoya, só que tá Whip, Sukuna, Dagon, Hanami, Mahito e Jogo. Vamos lá. Salmão? Bom! Peguei, pelo menos. Mas eu perdi todas as conquistas, mano. Deixa eu ver se eu perdi tudo mesmo, só pra ter certeza. Nossa, eu perdi tudo que eu tinha. Caraca, eu perdi tudo que eu tinha, velho. Caraca, eu perdi tudo. Bom, pelo menos eu tenho as armas amaldiçoadas, né? Ah, eu ganhei mais um livrinho pra eu ter perdido tudo. Legal, mano. E agora eu tenho o Reich, eu tenho alguns ataques. Pô, mas eu perdi tudo que eu tinha, mano. Tudo, velho. Eu só não entendi porque eu tô com três barras de vida, mas eu perdi. Opa! Caraca! Olha isso! Semigrade 1 já? Ô, louco, quem se derrotou, amigão? Tu fez a brava, mano! Mano, agora eu já tô bem mais forte do que eu tava. Caraca! Nossa, que sorte, mano! Que isso! Deixa eu ver. Advancement. Semigrade 1. Verdade, eu só não peguei fama, né? Porque eu não derrotei nada. Mas semigrade 1, pô, já é algo legal, mano. Aí, forma 4. Masterizei já o domínio simples. Porque, afinal, eu sou meio bot, né? Não tem muito o que fazer. Cara, eu posso recuperar tudo que eu tinha muito rápido, eu acho. Pelo que parece. Quem é esse aqui? Ah, aí é sacanagem também, né? Cara, eu tenho que derrotar. Deixa eu derrotar ela, deixa eu derrotar ela. Deixa pra mim aí. Ah, tá, pega, 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 pega. Aí! Boa, valeu. É que eu tenho que fazer algumas coisas aqui bem importantes. Cara, eu vou ter que... Eu tô totalmente resetado. Eu vou ter que fazer tudo de novo. Aí, forma 3. Mano, eu vou ter que fazer tudo de novo. Tudo de novo. Mano, tudo de novo. Mas tá bem rápido até. Mas eu tenho que fazer tudo de novo, mano. É, tem que tomar dano agora, eu acho, pra pegar energia reversa, né? Vem cá, me ataca. Vai, forma, me ataca. Nossa, ele dá bem pouco... Ah, porque eu sou uma Kizenin, pô. Verdade. Ainda não sou o Fushiguro, mas eu sou uma Kizenin, pô. Eu sou forte até. Eu perdi os 6 olhos, detalhe. Eu comprei de trouxa. Percebi isso? Não tem como eu ter os 6 olhos, mano, sendo uma Kizenin. Eu acho. Posso até tentar continuar recebendo muito pouco dano, cara. Isso me... Isso me... É algo bem interessante, na moral. Ah, ainda vou aprender um chamado Jump e Atoque. Vai, mano. Me dá mais dano, cara. Por Cristo, por favor. Eu preciso de... Eu preciso da minha... Da minha reverse. Peraí. Será que eu tenho reverse, mano? Curse Technic? Só tenho que estar próximo da morte, vai. Mas que eu tenho bem menos dano, é fato. Muito menos dano. Eu trouxe muito pouco dano, velho. Vai, vamos. Será que eu tenho energia reversa? Ah... Não, não fui eu, não. Eu ia falar... Ah, tenho, mano. Não fui eu, não. Pô, acho que eu não tenho, não, mano. A Maxenin tem energia reversa? Acho que não, né? Ou o Fushiguro Toji? Acho que não tem, né? Não tem como eu ter isso aqui. Não tem como eu ter mesmo, não. Eu acho que não, pelo menos, né, velho? Porque eu não tô conseguindo aprender de jeito nenhum. O bom é que agora, se eu cair em expansão de domínio, se eu pegar o do Toji, eu consigo cancelar. É, realmente, acho que eu não tenho isso, mano. E eu tô na pura mão agora. Derrotar uma Horágua vai ser suave pra caramba. Mas, realmente, eu não tenho. É, eu não tenho. Eu já teria desbloqueado. Não faz sentido eu não ter desbloqueado ainda. Caraca, mas eu sou muito mais forte do que um humano normal, mano. Muito mais forte, tipo, muito... É, óbvio, isso é óbvio, né? Mas eu sou muito forte mesmo já logo com isso. É muito bom isso. Cara, eu só preciso de aprender agora os outros poderes da Maxenin e deixar de ser Maxenin pra ser... o Fushiguro Toji, né? Mas aí eu preciso de dinheiro. Essa é a tru. Nossa, mas eu sou muito mais forte do que eu era antes. Eu só tô meio triste porque eu gastei meu dinheiro à toa, né? Era pra mim ter o... Era já pra mim ter o negócio. Só que eu peguei os seis olhos. E os seis olhos é inútil, aparentemente, quando você é Fushiguro. Sem, tipo, né? Tipo, Maxenin e tal. Quando você é Zenin, é meio inútil, né? Ainda mais que eu tenho um negócio lá. Pô, mas eu dou uns danos legais, velho. Tipo, aqui eu tô meio dano, claro. Mas eu dou uns danos da hora. Não sou fraco, não. Eu sou bem forte, até. Dá pra eu treinar e ficar mais forte. Deixa eu ver aqui. Ah, minha vida desceu agora. Ó. Pô, é pra que é 10? Parece sacanagem. São 10 blocos de esmeralda agora que eu vou ter que tentar pegar. Bom, eu já tenho que treinar e conseguir ficar mais forte. Então, é um meio termo de que eu tenho que fazer tudo isso agora mesmo. Porque eu vou precisar de ficar bem forte. Agora, o Husky de Mahoraga não vai ser problema pra mim, não. Eu vou arrebentar ele quando eu ver ele, velho. Arrebentar muito ele quando eu ver ele. Porque ele não vai ter nenhuma vantagem sobre mim. Eu sou na mão, ué. Eu bato bem na porrada e não tomo expansão de domínio. Uh! Depois de eu dar algumas maldições, eu devo ter arranjado algum dinheirinho, né? Vamos ver aqui qual pode ser a boa. E aí, missão? Ah, opa, completou. Beleza, significa que já foram as maldições. Pô, mas eu sem querer derrotei ele. Eu não queria perder tempo não, velho. Na moral, eu não queria nem um pouco perder tempo. Porque eu quero fazer o meu... Pegar meu... Mano, será que isso aqui agora funciona? Cara, por que essa porcaria não funciona, mano? Bateu o número, né? Bateu, bateu, bateu o número 11! 11 blocos, 11 blocos, eu consigo! Falar a verdade, eu não consigo ainda, né? Mandar real. Mas eu daqui a pouco posso conseguir, velho. Eu só preciso de pegar a grade special. Deu até algumas maldições. Olha, e aí, Salmo? Ah, hoje você vai fazer a sua vingança. Ah, você chegou na hora que você escutou tudo, cara? Ah, não, eu escutei só agora no finalzinho do hoje. Eu vou fazer a minha vingança. E aí? Se fosse você, cara, você é daqui, viu? Então, cara... Cara... É... Ele vai continuar nessa, Zé? Mano, é... Eu não gosto mesmo ainda. Ele não consegue... Eu acho que ele não gosta mesmo de você nem um pouco, velho. Caraca, todo mundo tem o bagulho do Toji, menos eu, é isso? Salmão. Quer ficar com... Quer ficar no shape? Nossa senhora, sério? Mandei. Fica no shape. Cara, esse aqui não dá resistência alguma, não muda nada. Não. Pega de volta. Não muda em nada, Zé? Não dá nem resistência nem nada. Tá, você aprendeu a usar os poderes do Gojo? Tá, e aí? Aprendi. E agora a gente vai fazer uma batalha, mano. Não vamos antes de eu comprar o meu negócio. Você não vai... Não vamos antes de eu comprar minhas coisas, mas não vamos mesmo. Não vamos antes de eu comprar minhas coisas. Agora sim. Tá, vem cá. Não, eu tava só conversando com o Gojo, pô. Ah, tá, beleza. Eu não posso usar, mas nem final. Eu vou deixar você escolher hoje, já que vai ser essa derrota. Vamos lá fora, vai. Esse cara com certeza tá com expansão de domínio. Aê, Salmão e companhia, fiquem aí. Com certeza esse cara tá com expansão de domínio. Oh, 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 não deixa o Uski vir, não. Não deixa o Uski vir, não. Não, não, não. Uski, sai. Nossa, eu tenho que pegar logo o Space, eu vou poder usar o bagulho do... Eu quero minha vingança, eu quero minha esmeralda. Eu sei que você vai se adaptar. Vamos lá, tudo ou nada, então? Bora. Eu já sei que eu vou perder isso aí. Vamos lá, um, dois, três e... Valendo. Imagina. Vamos aí. Ele não me dá tanto dano, não. Caraca, se eu sobreviver isso aqui, eu saio vivo muito claro. Nossa, ele não sabe usar os poderes. Olha, eu só vejo só ele aparecendo e sumindo, mano. Tá, se ele continuar no tapa, eu ganho dele. Se ele continuar no tapa, eu ganho dele. Ele só não pode usar o... O negócio do Gojo lá, que é o raio roxo. Mas se ele continuar no tapa, eu ganho dele, mano. Pô, que pior que é muito difícil. Olha isso, não enxergou nada, cara. Olha, mano, ele pior que ele é ruim. Se eu tivesse de tojo, eu ganhava, mano. Se eu tivesse de tojo, eu ganhava facilmente, velho. Os que não tá dentro da sua expansão, não? Entendi, pô. Que legal, mano. Você tinha que me pagar primeiro, eu sabia disso, né? Aí a gente vai numa batalha onde você usa o infinito. Você nem me pagou, não vou conseguir acertar. E aí, qual é a graça? E aí, qual é a graça, cara? A graça foi você também antes. Você pegou minhas esmeraldas e eu não tinha quase nada. Mas a gente tava de igual... Opa! Opa! Quebrou! Opa, quebrou! Ah, mas a merda é que eu não consegui acertar ele, né? Ele vai dar com o infinito. Oh, peraí, peraí, peraí! Quando acaba a expansão dele, fica um tempo sem infinito, não fica? Ah, Rony, confio em você, Rony. Passou. É agora. É agora! Nossa! É muito agora! Ele não consegue usar o infinito, né? Vai perder de novo! Ah, ativou a merda do infinito, certeza. Mano, se ele tivesse o infinito, ele perde de novo, velho. Essa que é a merda, mano. Eu não consigo fazer muita coisa. Agora eu consigo atrás dele. A merda é quando ele me acerta, eu caio no muguin, mano, pelo que parece. É isso mesmo, eu caio no muguin. Aí eu fico lerdo pra caramba, velho. Mas ele sem que eu tinha ninguém. Vai, Rony, vai, Rony, eu convido com você, vai, vai, Rony. Ah, eu uso o infinito. Ah. Ah, aí fica fácil, não tem a porcaria do meu bagulho pra te atacar, é meio óbvio, né? É, cara. É, é meio óbvio. É muito óbvio, não tem meu bagulho pra te atacar. Nem usando aqui no keyback, nem usando nada. Vai ter que... Ah, mas eu sobrevi uma expansão, hein? Eu sobrevi uma expansão de domínio, velho. Como é a expansão de novo, velho? Será que agora eu consigo atacar ele? Não tem como. Pô, eu não sou uma horaga, mano. Quer me dar essa roda de uma horaga aí, não, Usky? Não, não vou... Não, Usky, não se medo disso aqui. Cara, se ele me dar a roda dele de uma... Nossa, eu acho que ele que eu levaria a expansão, hein? Se eu pegar a roda dele de uma horaga, já era, mano. Ah, não vai mudar em nada. Ele pode me acertar, eu não consigo acertar ele. É meio óbvio quem vai ganhar isso aqui, velho. Se eu tivesse com a minha espada, eu tinha ganhado ele já. Cara, eu só quero pra minha vingança, só por isso. É, por honestidade, você não ganhou, né? Porque se eu tivesse com a espada, eu tinha ganho de você já. Eu arrebentei você enquanto você estava sem o seu Infinity. E uma expansão de domínio sua não foi necessária pra me matar, né? Bom, mas é porque eu ainda estou aprendendo, mas... Ah... Duas mais temos, duas aí. Não usa de novo não, usa de novo não. O único cara que consegue me acertar no Infinity agora é o Usky, velho. É, porque ele se adaptou, né? Sim, essa parte foi bem burra. Mas você sabe que se eu pegar uma huraga dele, eu consigo me adaptar a você, né? Então, mas ele não vai fazer isso. Quem disse que ele vai fazer por querer? Usky, não. Usky, corre, Usky. Por quê? Usky, guarda aqui, velho. Guarda aqui, Usky. Não faz isso, mano. Não faz isso, cara. Nossa, o suporte dele é forte pra caramba. Nossa, só um coração. Não tem como, mano. Eu fiquei muito em batendo contra o Rony, deveria ter virado nele. Aê, mano. Esse é pilantre, você tá... É, não tem jeito. Sem jeito. Não, pelo menos eu não vou morrer pela mão do Rony. Nem pensaram eu ia morrer pela mão do Rony, mano. Ele não soube nem jogar de gol de ouro, nem morrer pela mão desse cara nem ferrando, mano. Nem, nem ferrando mesmo, velho. Bom, eu acho que meio justo, pelo menos se você quiser a esmeralda, você me dropar a minha espada, né? E outra, eu falei que eu ia morrer pelas suas mãos. Cara, mas eu fui mais te deitando. E outra, se eu derroto ele, eu arranco essa roda de uma huraga na cabeça dele e pego pra usar contra vocês, tá ligado? Sim, mas entre aspas eu ganhei. Tá, entre aspas você ganhou. Mas vai fazer o mínimo do acordo, pelo menos? Vou, claro que vou. Quer que eu seja o intermediário? Quer que eu seja o intermediário aqui? Ele me passa a espada, ele passa pra vocês, passa uma nova pra mim ou passa pra ele? Você confia nisso? Não, no Usky eu confio. Não, no Usky eu fiz tudo de acordo, né? Eu fiz negócio com você, fiz de acordo. Fiz negócio com ele, dropei pra ele. A China invençou, vai confiar o negócio. Dropa a espada pra ele e depois vem pra mim. Tá. Vai lá, manda a espada pra ele então. Então. Ó, Usky. Beleza. Tá aí. Quer alguém cante ela? Eu posso fazer por... Não, não quer, beleza. Não, não tem esmeralda. Dez, né? Dez, porque eu mandei pra ele, era do que eu tinha. Tá, aqui. Deixa eu ver. Peguei. Ah, a esmeralda tá aí. Beleza. Obrigado, cara. Obrigado que depois eu vou me pegar de volta a esmeralda, né? Ah, vamos ver. E aí, aceita a dez esmeraldas pra cantar isso aqui, Usky? Aceito. Demorou, até o final do dia eu te pago, relaxa. Beleza. Nossa, eu vou arrebentar o Rony agora, mano. Como ele nunca viu a vida dele, só tem que evoluir mais um pouco. Só preciso evoluir mais um pouquinho, sabe? Se eu conseguir evoluir um pouquinho... Eu só preciso evoluir pra virar classe special, velho. Eu virando special, tá muito suave. Tá muito bom. Por você fazer o ingresso, você também... Sem jeito de eu ter esse merda. Cara, sem o... Sem Tafushiguru Toji é muito difícil, cara. É muito difícil, é muito imoral, mano. É tipo, super imoral, é muito complicado. Max Enin é forte, mas não chega a ser Toji, velho. Não, não tem como, mano. O Maki é forte, mas ele não é Toji, mano. A To... Olha lá. Eu pensei que eu conseguiria derrotar ele, mas impossível de derrotar ele. Muito impossível. Ele é muito forte, pelo menos. Poxa, uma maldição ali na dano? Não, era um monte de peixe. Caraca, que dó desse peixe, velho. Porque agora eu tô muito bravo, mano. Eita, pô. Eu só quero virar o ranking special de novo, cara. Se eu conseguir virar ranking special, eu preciso me converter a Toji. Se eu me converter a Toji, eu fico muito forte. Tipo, muito, muito forte mesmo. O que é isso aqui? Opa. Aí foi. Eu só tenho que me converter a Toji, mano. Caraca, mas você tá em todo lugar, né, mano? Você tá virando o maior peixe. Ó, esse aí eu consigo isso aqui, ó. Se tiver interesse, sabe? Porque... Ah, tá. Já vi já o que que é. Não, não tem interesse, não. Esse aí não é o... Beleza, beleza. Eu vou pegar ele. É um monte de nada mesmo. Eu tenho que conseguir coisa pra eu ficar forte. Isso sim, velho. Eu tenho que... Eu tenho que virar ranking special. Essa é a tua. Eu tenho que virar ranking special. Se eu virar ranking special, eu arrebento um ono no soco, ó. Ainda façam tudo ou nada pra nas esmeraldas. Levo todas as esmeraldas dele. Mas pra virar ranking special, eu vou ter que procurar pra uma... 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 Tipo, algo muito forte. Tá. Conquista a fama e exorcize um espírito grade special. Então, resumão. Eu tenho que derrotar um espírito especial. Seja um jogo, seja uma rito, seja qualquer um. Eu tenho que derrotar algum espírito do grau especial. Cara, bem que eu acho que aquele maninho ali serve, hein. Tem um ali spawnadinho, bonitinho, mano. Vai ter que ser ele mesmo. Calma aí. Pior que eu já derrotei um deles antes. Ah, mas eu não era fêmea special, né? Isso justifica um pouco a situação. Pera aí, que isso é novidade pra mim. Mas eu não posso ter ajuda, não. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer sozinho. Aê, boa! Então, pera aí. Pera aí, como... Pera aí, você tá falando? Por quê? Como assim? Por que que eu tô falando? Não entendi. Tu só falava salmão? Quem falava salmão? Tu, ué. Eu? Não, oxe. Nossa, finalmente. Sempre falei normal. E o que... O que que tu tem agora de poder pra tu tá conseguindo falar? Pois é. E olha o que eu tenho. Eu não entendi isso daí. Já quando eu não conseguia falar falava salmão, que estranho. É, cara. Olha o que eu tenho aí. Ah, da hora. Eu joguei uma dessa aí no chão. Lá pra lá. Não, não. Não é isso, não. Você não percebeu o que eu tenho, não? Não, não apareceu pra mim. Só apareceu a espada. Ah, não apareceu pra você? Não. Vou te mostrar o spoiler. O que é isso? Você conseguiu entender? Entendi. Dá dano, né? Aham. Mas por enquanto eu acho que é só o Seik sabe o que eu tô falando. O resto eu ainda não sabe. É. E isso aqui? Deixa eu ver. Ah, tá. Dora. Então. Os outros ainda não sabem o que você fala? É isso? Ainda não. Deixa eu testar isso aqui contra uma maldição. Calma aí. Nossa, 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 nossa. Tá, é bem forte, hein? Caramba, é bem forte. Caraca, é bem forte se souber usar. Será que muda alguma coisa? Deixa eu ver. Opa! Caraca. Viu só? Tu dominou só. Caramba. É só que não tem expansão de domínio, mas tu viu só? Que da hora. Aham. Massa, tem bastante coisa legal pra usar com isso aqui agora, hein? Sim, demais. Deixa eu ver se mudou isso aqui também. Olha só. Vê se dá mais dano. Caraca. Dá muito dano. Dá muito dano, né? Lógico, tava com uma barrinha inteira. Caraca, que da hora, mano. Tá, tá, tá legal. Deixa eu testar isso aqui contra um Mahoraga, só pra não saber. Peraí, não. Pela verdade, deixa eu ver isso aqui. Tá, um tapa. Três tapas. Nossa. Um tapa, um tapa, um tapa. Legal. Eu queria testar contra aquele maldito do Uski que tá de Mahoraga, véi, meus ataques. Eu vi ele pra cá, ó. Eu vi ele pra algum lugar. É, ele tava pra cá. É, então, eu tinha visto ele lá pro fundo, véi. Se eu conseguir achar ele, eu posso testar contra ele com esse negócio aqui, porque eu quero muito saber o dano que dá. Porque, pelo que eu entendi, eu tenho dois... Nossa, calma aí, tem uma maldição forte ali. É, eu não posso usar nada de refletir a expansão de domínio, né? Isso é bem estranho, mano. Eu tenho ela masterizada, mas eu não posso usar, então não adianta nada. A merda é que eu tenho que estar próximo do bicho pra usar isso aqui, né? Esse aqui é um bicho... Tá, ele tem que ser igual no ataque. Derrotei. Nossa, foi muito rápido, mano. Nem que eu tava no ataque inteiro. Caraca, ainda tô usando o ataque. Que bizarro, mano. Mano, é muito forte. Demais, até. Aham, eu não imaginava que era tão forte assim. Tipo, é muito, muito forte. Eu não sabia que era tão forte. Acho que isso aqui ia ser tão forte. Deixa eu ver o negócio, calma aí. Nossa, é forte pra caramba, véi. É realmente forte pra caramba. É muito forte. Eu já não sei como que as habilidades funcionam. Nossa, é muito forte. De nada. Valeu. Muito de nada. Bom, o que tu acha? Vamos atrás do Rony agora? Bora. Já que ele veio me encher a paciência e tentar me caçar? Eu vi que o Rony tava pra cá. Agora eu não tô nem brincando. Ele tá pra cá, ó. Pra onde? Pra cá. Ele tá aqui, ó. Ó, o que você falando agora é mais fácil, hein? É. Tá pra ir nessa reta? Só o uso que eu vi... É, só o uso que eu vi no pra lá, mas ele sumiu. Entendeu. O Rony tá pra cá, então. Ah, tá. Ele aqui na dança. Tá nadando? Falou agora, ó. Pois é, né? Tá nadando, mano. Caraca, ô. Eu não pensei que eu ia achar você tão rápido. Vamos pra um lugar adequado pra minha vingança, então? Uma vingança, tipo, bem rapidinha, porque eu não imaginava que fosse ser tão rápido assim. Bora. De novo? Mais uma? De novo. Mais uma, pô. Valendo tudo ou nada, pode ser? Pode ser. Tudo, tudo, tudo. Se eu perder, eu te entrego minhas armas amaldiçoadas, trabalho pra você, tudo ou nada? Tá. Demorou. Demorou? Só... Então, cara, pra gente fazer uma batalha justa, justa, assim, eu precisaria de uns pães. Hum, tá aí. Aí. Continuando, agora podemos. Como que pode um cara de gold? Você é tão pobre de pão assim, mano? É porque alguém tomou minhas esmeraldas? E eu? Eu sei. Recuperar elas? Quer ver algo? Não tô aqui não. Tô aqui não. Quer ver algo? O cara tá se preparando, mano. Pra se adaptar na minha situação de domínio e falta ela, mano. O que tu achou? Já sabe, né? E aí, apostas? Querem fazer apostas em quem ganha essa batalha? Aposto 64 esmeraldas. Por que eu tô pobre. O que? Quanto? 64 esmeraldas? Tá valendo tudo isso? Eu aposto 34 de você e 34 do Nenê. Ah! Pô! 168, não tem mais ainda. Vai, vamos lá, Rony. Qual lugar você acha melhor? Vou deixar você escolher, pô. Igual você falou comigo. Escolhe aí. Vamos ali na frente da escola, que é mais plano. Vamos lá, pô. Com a vontade, onde tu quiser. Mas se ele tiver um contra ele. É óbvio que eu quero. Não, tá aí, né? Mano, ele realmente não percebeu que eu peguei o poder do... O compa ali a terminar, tá ligado? Que é como se fosse o do Toji, velho. Não é bem o do Toji, né? Mas é como se fosse o do Toji. Eu não vou falar nada, não. Tá bem estranho, mano. Eu já descobri, mas eu não vou falar nada, não. É, o Uski é muito ligeiro, ele já descobriu. Eu tenho em mente alguma coisa, mas eu vou descobrir agora. Vamos lá, vamos nessa. Valendo, né? Agora não pega mais. Agora não pega mais. Ah, você trouxe o Uski pra cá, mano. Esse cara, esse cara vem. Não vem, ele já morreu. Agora eu te mato também, Uski. Opa, cancelou a expansão? Cancelei. Ah, que pena. Ah, verdade, mano. Eu sou expansão. Deixa eu ficar adaptado na minha mesmo. Ué, vai correr? Qual é o seu problema? Na verdade, eu não cancelei, não. Eu acho que você quebrou uma expansão de domínio. Você não era forte, mano? O que aconteceu? Tá tomando dano? Você quebrou uma expansão de domínio, cara? Ah, eu quebrei? Quebrou. Que físico. Já sei do que você tava. É. O que foi que eu te disse? Talvez se ele voltasse ao auge dele e eu fora do meu auge, ele ganhava, mas assim não. Cara, eu acho que essa derrota foi por você que eu morri. Óbvio. Foi por mim? É. Pelo Xinho ou foi? Foi por mim. O Xinho é meio óbvio que não. É, não foi o ataque dele. Vai lá. E dessa vez, eu matei você com minhas próprias mãos, né? Você, quem foi, foi o Rusko. Inclusive, eu vou ter que caçar a Rusko daqui a pouco. Vem cá. As minhas esmeraldas de volta. A doar dura pouco, né, mano? É, então. Mas pelo menos eu consegui minha vingança, mas isso aí eu vou atrás de outra, hein? Quer uma... Quer uma dica? Você ia atrás agora? Ali. Ele sabe que eu quero muito matar ele, mano. Ele sabe que eu quero muito matar ele. Tá ligado que eu não vou parar, né? Que da mãe, mano. Eu tenho que só matar ele por causa da adaptação, né? Eu tenho que literalmente só matar ele por causa da adaptação. Se eu conseguir matar ele, é muito EG. Calma. E só eu consigo, eu acho. Olha, Rusko, você consegue, mano. Ou não. Caraca, que merda. Percursos que é muito forte, mano. Rusko é forte pra car... Ah, não. Rusko é forte pro caramba. Porra. O que ele tá fazendo aqui? Caraca, o corte de uma hora que eu tô pegando de longe agora? É. Achei que ele salvou, cara. Ah... Tá bom, olha. Aí, Neu, tem algumas coisas pra resolver com esse cara aqui, né? Tá, olha. Resolvi, 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 mano. Não, por conta desse problema que eu resolvi aí que você não tem coisa pra resolver. Nenhuma com ele mesmo. Eu resolvi um problema, mano. Agora vê se não enche mais nosso saco. É, não. Você resolveu o problema com o seu amigo aqui, cara. Agora você consegue. Agora tem que resolver com o seu. Mas eu... Você não tá entendendo. Tu é muito burro, né, mano? Só pode, velho. Aí, porra, se faz. Vou deixar que o Rusko responda. Rusko, por que eu te matei? Por que você me matou? Não sei. Ah, você não sabe que eu te matei, Rusko. É, eu sei, mas não vou falar, né? Porque tá, eu falo, então. Olha, Oni, é o seguinte. O seu amigo aí... Caraca. Tava adapt... Não sei isso. Então, o seu amigo aí tava adaptado à sua expansão de domínio, amigão. A partir do momento que você usasse o Infinity, ele não ia tomar nada de dano. Você não daria dano nenhum nele. E agora que eu derrotei ele, ele perdeu a adaptação. Então, pelo menos, você tem um pingo de chance de derrotar ele se for você e ele na final. É só você... Sabe que tem que encontrar outro god pelo mapa, né? É, se ele encontrar outro god pelo mapa, ele vai adaptar de novo. Aí, eu não vou nem ligar, mano. Eu fiz essa daqui, tipo... Sei lá, por pura generosidade. Eu acho que tinha mais uma coisa envolvida. Você não fez isso aí por mim, não. Tinha adaptações aí de você envolvida. Também. É. Só que eu não tenho nenhuma adaptação mais agora, então eu não tenho nenhum problema com isso, não, mano. Tipo, agora não tem como se adaptar a mim. É impossível. Conseguiu entender? Cara, tá, que você tá rápido pra um caramba, velho. É, tô. Você não viu nada, amigão. Você não viu nada. Literalmente nada. Eu vou tentar masterizar tudo dessa maldita coisa aqui que eu tô usando quando eu ficar o mais forte possível. E aí sim, tu vai ver o que que é forte. Porque, bom, por enquanto eu não tenho tudo que eu quero. Porque a última coisa que eu quero tá na cabeça de alguém, né, Husky? Você também tem, pô. Mas você também tem? Não, 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 não. Mas se uma pessoa que tem uma horaga tá usando a roda e essa roda passa pra você, as adaptações passam também. Sabe o que é isso? Você vende, hein? Você vende? Nossa, que circuito isso aí. Não, não, não. Você tá louco. Só que preço bem alto, pô. Quanto? Dez blocos. Mano, esse cara aqui, esse cara aqui vai ser... Ah, eu vou transformar. Nossa, esse cara aqui vai ser muito chato. Esse é o contra o cara. Mano, se eu pegar essa roda, se eu pegar essa roda dele adaptada, nossa, eu vou ficar muito forte, cara. Muito forte. Eu não vou tomar dano pra nada se eu pegar a roda dele adaptada. Tipo, ele vai ter que adaptar de novo, ela é meio óbvio. Mas eu pegando a roda dele adaptada tá ótimo. Não derrota ele sem querer. Bom, agora eu tenho que caçar a maldição. Mano, eu recomendo pra você fazer o mesmo. Aquela roda do Usk é muito útil, véi. Qualquer pessoa que pegar aquela merda pode ser que ganhe isso aqui. Eu posso te ajudar, mas você tem que me ajudar. Sei lá, ficar mais forte. Você já tem expansão de domínio? Não completa. Nossa, tem solo normal? Aham. Assim. Você já é Great Special? Ainda não, acho. Você já tem... Você tem Fami Special? Tem. Tem? Tá, então é só você achar um... Sabe aquela maldição que a gente derrotou um monte da última vez? Sim, sim. Aquela que é Special. Aham. Se você conseguir achar um me derrotar, você vira Great Special. Facilmente, facilmente. O Rony vai ser o primeiro a ser focado na final. O meu Great Special já foi feito, né? Eu já sou um feiticeiro de jutsu muito forte. Só que agora eu preciso de Jin. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Só pode, né, mano? Pronto. Caraca, o maldito derrotou o Megumi bem quando eu ia pegar a missão, cara. Que miserável de uma figa, velho. O que que tá acontecendo ali? Ah... O Rony está usando os poderes de Sukuna. Os poderes não, né? A arminha amaldiçoada que eu tenho. Vai, vamos lá. Beleza. Olá, Enei Manfu. Temos uma missão para você. Derrotar algumas maldições. Hanami, Jogo e Mahito. Bom, não sei se são as quatro e ele só tá constando três ou o que que é. Mas... Bom, ir atrás de maldição pra mim agora com essa minha espadinha aqui que eu tenho. E com tudo que eu tenho, não vai ser um pingo de problema pra mim. Eu vou começar a caçá-las o quanto mais cedo possível. E, bom, eu até sei onde eu posso achar uma delas se bobear. Tem uma casa aqui próximo. Uma casa não, né? Uma cidade aqui próxima. Cara, se eu conseguir pegar minha Reverse Technic numa batalha, seria bem legal. Eu não sei se eu tenho isso justo por eu ser o Toad, né? Até onde eu me lembro, o Toad não tem energia amaldiçoada reversa. Eu acho. Deixa eu dar uma pesquisada nisso. É, não tenho. Porque a energia amaldiçoada reversa vem de energia amaldiçoada, então eu não tenho. Tava me perguntando se eu poderia ter. Porque se eu tivesse, eu poderia realar minha vida, né? Usando isso. Deve estar em algum lugar, porque tem muita, muita mais árvore do que o normal. Bom, se o primeiro eu derrotar for o Hanami, é muito boa. Mas tem muita mais árvore mesmo do que o normal nessa porcaria aqui, véi. Tá, tipo, muito vívido. Muito verde. Não faz sentido. Pelo menos na minha cabeça, isso aqui não faz o menor sentido possível. Deixa eu subir aqui num ponto, vamos ver se eu acho ele em algum lugar. Ah, por ali pelo meio eu passei e não tinha visto nada. Pode ser que ele esteja ali em cima. Pô, mas subir ali vai dar um trabalho. Pô, esse tanto de árvore não faz sentido. Não sei, alguma coisa... É, tem móvel por aqui. Caraca, spawnou um esqueleto na minha cara, mano. Só pode estar brincando, né? Ah, Hanami. Achei. Beleza, vamos nessa. Sabia que você estava por aqui, amigão. Vem. Cara, isso aqui vai ser muito de AG pra mim, véi. Eu acho que eu derroto o Hanami com a maior facilidade do mundo. Uau. Pula aí. Vem que não vai continuar a nossa briga. Começando a adaptação. Mas acho que a adaptação não vai servir de nada pra mim. Eu não sou... Eu não sou, tipo, eu não sou uma horaga. Nossa, o Hanami me dá zero de dano. Ele me dá nada. Ele é muito... Nossa, ele é muito fraco pra mim. Me deu até os olhos dele. Como é que eu uso a merda? Deixa eu dar uma olhada. Isso aqui tem como usar? Eu creio que o botão direito equipou alguma coisa. Mano, eu não entendi se equipou algo, mas eu ganhei os olhos do Hanami. Bom, vou seguir minha jornada. O Hanami já foi muito fácil. Eu tenho que ir agora atrás do próximo. Cara, seu Toji é muito bom, velho. Eu sou muito forte. Tipo, muito, muito, muito forte mesmo. Bom. Ah! Caraca! Nossa Senhora! Ô, se eu... Mano, se eu arrebentei você no mangá e no Hanami, velho, você acha que eu não vou arrebentar você aqui com a minha espada ainda? Tá de sacanagem, né? Completei a adaptação. Ah, verdade! Não pegue em mim, pô! Sou Toji? Tá louco? Ha! Eu sou Toji. Eu mato ele aqui dentro mesmo, mano. Na própria adaptação de domínio dele. É bem difícil, né? Mandar bem real. É que essas merdinhas dele dão muito dano, velho. Beleza! Derrotei. Ha! Ha! Já foi. Caraca! Foi rápido pra caramba também, velho. Perdi bastante vida, mas foi muito rápido. Muito, muito rápido. Ah, olha! Traços de marrito por aqui também, velho. Que isso aqui quem faz é o marrito. Muitos traços de marrito. Mas, pô, minha vida tá uma... Eu tô com a vida ferrada agora, né? Enfrentar o marrito agora seria uma dificuldade do caramba. Eu tô todo machucado. Mas, ele tá por aqui em algum canto mesmo, realmente. Porque tinha uns corpos alterados ali. Ele deve tá aqui em algum lugarzinho. A questão é, será que ele consegue usar o Hydra Transfiguration em mim? Tipo, mudar minha alma? Acho que não, né? Eita! Nossa! Tá de sacanagem que eu caí no covil do cara, mano! Nossa senhora! Beleza, beleza, beleza. Ah, ele já não me dá dano, tá suave. Diferente dos outros, ele é bem mais fraco. Nossa, ele é muito mais fraco pra mim. Quando vier a expansão de domínio, acho que vai ser mais forte, tá ligado? Mas, por enquanto, ele é muito mais fraco. Tipo, muito. Vem cá, vem. Nossa, ele é muito mais fraco pra mim. Do que qualquer outro. O Dagon foi bem mais difícil, velho. O Dagon, calma aí, eu vou alterar. Pronto, vem cá. Nossa, que merda foi essa? Isso foi um Black Flash? Derrotei. Dois tapas derrotado. Pensei que aquilo tinha sido um Black Flash, mano. Do nada. Bom, agora só tenho que ir atrás do jogo. E assim eu consigo completar essa missão. Eu preciso daquela roda do Mahoraga que o Uski tem na cabeça, velho. Então eu tenho que completar essa missão pra conseguir bastante esmeralda. Mano, se eu fosse o Jogon, onde eu estaria, velho. Tá, com certeza eu não estaria nem um pouco por aqui. Porque, bom, não faz o menor sentido ter um jogo por aqui. Cara, se eu fosse o Jogon, eu não estaria, mano. Só se fosse o Nether ou algo do tipo assim. Mas tipo, o mob de Jujutsu desse mod aqui, o único que eu lembro que talvez spawn no Nether nessa versão que a gente tá jogando na versão do Guerra, seja o Toji, né? Fushiguro Toji. Eu não sei se o Dagon spawnaria no Nether, mesmo ele sendo uma maldição das chamas. Eu tenho que procurar algo que tenha uma semelhança ao vulcão, talvez. Caraca! Mano, se ele não estiver ali embaixo, ele pode estar na mansão, mano. A mansão é algo bem raro de você achar. Que merda foi essa? Puts, achei. Achei. Lava, bem aqui já, mano. Ele tá por aqui. Ele tá por aqui, velho. Achei. Nossa, aqui no meio. Que isso? Beleza. Ele já é mais forte. É uma maldição que me dá bastante dano, velho. Ainda mais pelo fato dele não sair... Ai, saiu. Eu ia falar, ainda mais pelo fato dele não sair dali. Tá. Comecei a adaptação. Cadê? Ele tá ali ainda. Ô, merda, viu, mano? Vocês é chato, né, velho? Vocês implicam em me colocar dentro de expansão de domínio, mas não funciona comigo isso não, velho. Se eu tivesse energia amaldiçoada, eu já ia estar com a minha vida totalmente carregada. Calma. Derrotei. Derrotei? Não, não derrotei. Peguei Iron. Não sei nem da onde eu peguei Iron, velho. Ah, deve ser que ele derrotou uma vila, né? Isso é muito chato, mano. Caraca, ele já é muito mais chato. Cadê um Gojo aqui agora pra acabar com ele rapidinho? Opa, a expansão acabou. Você tá na bosta agora, né? E eu completei mais uma adaptação. Matei. Acabou. Subjugão... Subjugação da missão Terra. Eu acho que a cabeça dele dropa em algum lugar aqui, não? Cara, essa cama eu vou guardar pra me sentar esse poponte em outro lugar. É, eu acho que a cabeça dele tá por aqui, não. Caraca, eu cortei a cabeça dele fora já numa só. Uau! Fui mais rápido do que muita gente, hein? Realmente, a cabeça dele não tá em nenhum lugar aqui. Pensei que a cabeça dele ia tá dropada aqui em algum lugar. Bom, se tiver completado a missão, tá ótimo. Ah! Ah! Opa! Alá! O que que tu faz aqui? Tá procurando maldições também, é? Tô procurando as maldições aí pra derrotar, cara. Ah, pô, interessante, mano. Você tem esmeraldas aí, eu ouvi falar, né? O quê? Ah, deve ter umas onze aí, por quê? Umas onze. Só isso? Não, umas aí. Ah, tá, umas aí. Então, você lembra da primeira vez que a gente se encontrou? Ah, o que que tem, cara? Você tava lá, papo, papo. É a mesma frase, mano. Ela não voltou, não. Hoje eu tô pacífico, toma. Quatro esmeraldas? Você acha que quatro esmeraldas é o suficiente? Pela sua vida? Você acha que você vai recorrer de mim? Você acha, velho? Tá de sacanagem. Calma, 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 calma. Aine, aine. Ó, ó, ó. Conta até dez, ó. Itinito. Não, não, tô brincando, tô brincando, tô brincando. Calma, caramba. E aí? Vai me dar as cenas de esmeraldas. Ah! Marro a Naga! Legal! Vamos nessa, então. É só destruir o usuário dele antes, relaxa. Ah, expansão de domínio? Ainda bem que você não pega em mim, né? Por que eu não pego em você? Soltou hoje. Ah. Bem que essa expansão me cansa muito, velho. Ok, boa sorte, amigo. O cara tá correndo com esse Mahoraga maldito dele ainda, mano. Tá de sacanagem. Cara, o pior é que eu tenho que derrotar o Mahoraga primeiro pra depois... Opa, teleportou. Ah, tá ali na frente. Nossa, o bom é que o Mahoraga espota onde ele tá. Acabei de derrotar essa merda primeiro, velho. Só tenho que derrotar esse bostinho aqui primeiro, né? Derrotei o Mahoraga. Caraca, ainda ganhei fama ainda. O cara dele deve estar por aqui em algum lugar. Não é possível que eu deixe ele fugir, mano. Eu não perdi tanto tempo assim como o Mahoraga perdi? Eu acho que não, pelo menos. Achei você. Que isso? Não, não, não. Ele me ajudou. Tá muito morto esse daqui, velho. Esse daqui tá muito morto. Olha, não tem mais nada. Real. Ah, de novo essa expansão, cara. Que sacanagem. Enquanto essa expansão aqui, eu acho que, tipo... Eu não levo muito a melhor, não. Porque a expansão dele prende minhas pernas, velho. Não é que ela seja muito forte. É que ela prende minhas pernas, essa merda. E fica cheio de... De merdinha de Shinigami me atacando, cara. Que saco. Calma aí. Pronto. Nossa, tô derrotando um monte de Shinigami dele, velho. Pronto. Caraca, que expansão irritante. Aí, eu já era essa aí, velho. Nossa, que expansão chata essa dele, velho. É, a única expansão que me dá mais trabalho de sair é a dele. As outras eu saio... Nossa, olha isso aqui. As outras eu saio numa boa, velho. E a dele permite que ele... Porque simplesmente a expansão dele prende minhas pernas no chão. Por causa dessas bostas, essa sombra. Cadê se merda? Correu, velho. Correu mesmo. Que bosta, mano. Perdi ele de vista. Não acredito. Poderia ser uma ótima oportunidade de ganhar muita esmeralda, velho. Pô, e só ficou essas merda aqui pra me atacar. Onde que esse bosta foi parar, hein? Saca. Caraca. Seu toque, às vezes, é um pouco mais difícil, velho. É difícil caçar. Mano, mas eu sei que eu não consigo completar minha missão. Pelo menos. Vamos pensar positivo. Parabéns. Você conseguiu derrotar todos eles, né, Mafu? Obrigado. É um prazer trabalhar com você, Megumi. Caras. Incrivelmente, o trabalho do Megumi foi muito bom. Porque eu ganhei muitas esmeraldas. Também, né? Derrotar todas as maldições possíveis de forte. Dez blocos de esmeralda é muita coisa pra mim, velho. Tipo, muita coisa. Agora eu posso procurar o Husky pra fazer aquela troca. Se eu pegar a roda do Mahuraga que tá na cabeça dele, eu vou ficar adaptado a muitas coisas. E depois eu posso matar ele, é claro. É só eu não morrer enquanto eu tô com essa roda dele. Nossa, eu peguei vários disso aqui. Eu quero ver qual vai ser a boa derrotar você que eu vou ganhar. Porque antes eu não consegui derrotar você como Sucura, né? Mas agora, como Toja, eu devo conseguir derrotar você muito de boa. Com certeza. Falei? Como Toja, eu consigo derrotar ele muito de boa. Tá, agora eu só tenho que achar o Husky, velho. Onde que pode ser que esteja o Husky agora? Eu vi ele de relance em algum lugar. Eu tenho certeza disso, mano. Eu só tenho que comprar agora a roda do Mahuraga dele. Espero que ninguém tenha comprado. Perguntar se ele já vendeu. Se ele já tiver vendido, eu vou ficar muito triste. Espero que não. Se eu comprar essa roda do Mahuraga dele, eu vou ficar muito feliz, velho. Ah, chegou rápido. Estava aqui perto. Ah, ué, mas eu não tinha achado nenhum. Então, você pediu 10 esmeraldas, né? 10 não. 10 blocos de esmeraldas. 10 blocos de esmeraldas, exato. Tá com ela aí? Tô, tô aqui, ó. Como que eu sei que essa é a certa? É... É o quê? Vou dropar da cabeça direto, tá? Vai dropar direto da cabeça? Vai lá, coloca ela aí. É. Dropa aí. Primeiro de esmeralda. Ah, aproveita. Era 10 esmeraldas, né? Não, 10 blocos. 10 esmeraldas pra encantar a espada. Tá aí, 10 blocos e 10 esmeraldas. Me manda agora a roda e encanta isso pra mim. É sempre bom fazer negócio. Encantou? É que eu tô sem, eu tô sem, eu tô sem a roda. Dropa a sua roda aqui. Toma, tá aí. Eu vou, tá aí. Mandou? Boa. Feito. Pegou de volta. Boa, valeu. Né? Caraca, Cursed Power X, velho. Esse aqui vai estar uma maravilha de forte. Tá, essa aqui é a minha roda. Caraca, pra onde ele foi, mano? Como que ele some tão rápido assim? Não é possível, ele some muito rápido, cara. Eu vi ele quase agora. Mano, mas agora com essa roda aqui adaptada, eu tô muito mais forte. Tipo, muito, muito mais forte mesmo. Eu posso sobreviver algumas expansões de domínios que eu não conseguia antes. E, verdade, eu posso tentar fazer essa missão mais uma vez, porque eu vi algo. Os seis olhos realmente funcionam com a minha família. Eu posso tentar juntar essas duas coisas. Óbvio que eu topo. Eu só tenho que tentar derrotar agora mais um Jogo, Hanami e Mahito. No caso, as quatro maldições, né? Mas, bom, agora que eu tenho a roda, eu sei que eu não vou tomar dano nenhum pra elas. Porque essa roda tá adaptada a praticamente tudo. Isso é muito bom, tá ligado? Então, o que eu vou fazer agora, basicamente, é derrotar algumas maldições, pegar mais dinheiro e anexar os seis olhos do Gojo junto aos poderes que eu já tenho. Tá ligado? Isso vai ser absurdo. GG, consegui. Derrotei todos. Agora eu tenho que voltar lá e completar minha missão. Até onde eu sei. Nossa, esse run ataque meu é muito bom, velho. Isso aqui faz eu ficar rápido durante um tempo passo. Pra locomoção... Ah, legal. Aí eu uso o Jump. Mano, pra locomoção, ele é um... O Toad é muito bom, sério. Ele é perfeito. Ah, legal. Mais um. Porra. Ah, vamos embora, né? Tô fazendo nada mesmo. Ele já não tá nem me dando dano também, velho. Caraca, o Rony morreu de novo com o Sukuna, velho. Derrotar o Sukuna deve ser uma missão muito absurda, na moral. Se isso aí não der muito esmeralda, eu não sei o que que dá, velho. Isso tá mortinho, esse coitado. Já era. Falei que tava mortinho. Olha quem tá ali. Agora esse maninho não consegue fazer nada contra mim, velho. Bom, vou completar minha missão porque eu não quero perder tempo com ninguém, não. Ah, é, GG. Completei a missão. Ainda aproveitei pra pegar outra, mano. Caraca, o Rony completou... De novo, mano? Sai esse instante, você não acha? Agora você não me mata mais nem ferrando. Não, não, não. Poxa, de onde saiu? O quê? Opa. Opa. De onde saiu esse cara? Sei lá, de onde saiu esse cara? O que que tá fazendo aqui? Tô passeando por aqui, mano. Então tá, né? E esse parceiro aqui? Conheço aqui, não. Grande Ajax, cara. Tá vendo? Bom, ele é novo aí nos... Eita, pô. Ele é novo aí nos guerra, mano. Só que não tão forte ainda. Diria que é um novato. O quê? Quer vir testar a força, então? Putz, aí você tá querendo abusar muito da sorte, velho. A primeira vez você corre... Ah, tá brincando. A primeira vez tu correu, mano. Agora tu não corre mais nem se Deus quiser. Oxi! Ah, tu tem os poderes do Yuta! Caraca, isso aqui é novo pra mim. Não sabia que tu tava por aí. Funcionou muito bem, não. Eu tenho outra coisinha bem interessante também. O quê? Quer ver? Rica. Imaginei. Da hora, mano. Ela é forte até, mas não contra mim, né? Mas é pra você quem é o... O Toji é isso mesmo, mano. Ela, pra mim, é tipo um café da manhã, olha lá. Olha que legal. É. Dá dois... Da manhã, irmão? É. Já tem cara de ser bem fraquinha mesmo. É, então. Ô, isso aí é forte. É tipo um raio roxo, né? Pode jogar em mim, não liga não. Caraca. Tá, isso aí foi um pouco mais forte. Tá, confesso. Isso aí foi um pouco mais forte. Tá rindo do quê aí? Te deu de rir, é? Tá rindo do quê? O cara saiu dando risada. Ah, tá falando essa merda dessa... Essa cobrinha horrível, mano. Essa merda não dá dano nenhum. Cara, interessante. Meu Deus do céu. Pronto, matei essa merda. Mano, eu não sei o que tá acontecendo agora, pra ser bem sincero, mano. O Rony passou correndo, o outro sumiu de novo. Com o Usky? Foi aí, com o Usky, cara. Da hora. Mahoraga fazendo parceria com alguém, velho. Era de se esperar. E aí? Enfim, enfim, cara. Vamos fazer um tratado pra você parar de me caçar, cara. Não sei se eu gostamos isso, não, mano. Calma aí. Qual seria esse tratado aí? O que você gostaria em troca de parar de me caçar, cara? Talvez Esmeralda, você não acha? Ah, já te dei, cara. Você me deu quatro Esmeraldas. É, tá tudo que eu tinha, cara. Eu sei que você tem mais. Eu tenho certeza que você tem mais. Eu não tenho só uma, velho. Você me deu com uma. É, e ficou uma na mão dele ainda. Eu sei que ele tem muita Esmeralda, velho. Mano, agora eu tô com a roda do Mahoraga que era do Usky, velho. Agora você não me mata mais nem se eu deixar, velho. Que agora eu tenho regeneração e os caramba. Você só vai sair correndo. Mas tem uma coisa... Tem uma coisa que ele não se adaptou a mim, cara. É expansão de domínio? Não, isso ele adaptou também. É. É o Mahoraga? Não, eu também. Ele não se adaptou a Mahoraga também, não. Mas eu não preciso, né? O quê? Não, mas tem uma coisa, cara. Que coisa? Enfim, não tem pra que eu te contar, né? Não tem mais nada que você restou que é forte, cara. Só tem o Mahoraga e a expansão de domínio. Fora isso, não tem mais nada que você restou que é forte. É só... E aí? Pronto. Combinado, agora? Caraca, ele me deu duas Esmeraldas, mano. Ou esse cara é um pobre coitado, ou ele tá de zoação com a minha cara, mano. Eu acho que ele tá de zoação com a sua cara. Ah, não, não deixava ele estar zoando. Caraca, não. Foi duas agora, foi duas. Não, 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 não. 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 Ó, ó. Não, pera, pera, calma. Não, não tem pra que sustentar só, né? Calma, calma, calma. Caraca, esse cara tem coisa de merda, mano. Não sei, mas eu vou descobrir agora. Literalmente eu vou descobrir agora. De novo? Agora não me dá mais dano isso aqui não, sabia, né? Isso aqui agora não dá mais dano nenhum, mano. Você vai usar isso aí pra correr, é isso? Porque só serve pra isso mesmo. Porque ser o Mahoraga já não vale de bosta nenhuma. Cara, usou o coelho pra fugir de novo, mano. Ah, não, não usou não. Tá ali. Achei, calma. Peguei. Que? Six Zéis? Oxi, como assim uma Mahoraga de seis olhos? Calma, menino, calma. Não tem pra que ter agressividade, cara. Ah, tem. Eu quero ser assim melhorado mesmo. Eu tirei tudo, tudo, tudo. Tudo beleza, tá, vai. Eu vou vazar daqui. Caraca, como assim uma Mahoraga de seis olhos, mano? É possível essa bosta? Passou tanto de coisa que esse cara invocou, velho. Deixa eu dar uma olhadinha nisso. Bom, se é possível fazer o... O Toji de seis olhos que eu vou testar agora, talvez uma Mahoraga realmente seja uma possibilidade, velho. Vamos ver. Realmente. Então uma Mahoraga é uma possibilidade, sabia? Então realmente é uma possibilidade uma Mahoraga, né? De seis olhos. Não, eu não sou mais uma Mahoraga. Não? Não. Seu poder tá menos um, tu é o quê? Gojo? Sukuna? Sukuna. De seis olhos igual eu? Seis olhos, aham. Tu fez a maior cagada do mundo, velho. Acho que não, hein? Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu tenho quase certeza que sim, eu já estive no seu lugar. Mas é que você não pensou direito, né? Não, eu pensei bem direito. Eu não vou deixar a Mahoraga fugir, no caso. Como assim? É que você deixou eu fugir dessa expansão, daí eu me adaptei. Se eu for contra o Rony, por exemplo, eu vou só ativar a expansão e vou tentar dar o máximo de dano possível nele. Eu vou ficar parado. Tá, e daí? Só isso. Não achei burrice, não. Só uma outra estratégia. Uau. Legal. Agora o Rony é uma Mahoraga. E o Rony... Ah! Ele conseguiu pegar. Bastante livro, mas ele conseguiu pegar. Ah! Vocês meio que trocaram a moeda. Uhum. Sim. Entendi, pô. Legal. Legal, legal. Mas agora vocês estão ligados que eu sou um Tojo com seis olhos, né? É, então. Agora vai ficar divertida a brincadeira. Bem mais divertida. Vai, vai. Ficar bem mais divertida. Que agora, bom, a minha capacidade de ver o poder de cada um de vocês aumentou. E, mano, incrivelmente, é estranho olhar isso, mas com exceção do Rusk que tem menos um de Power e o Kratz que tem três e a energia amaldiçoada dele fica alterando, o Ajax é o mais forte aqui, velho. Grande, Ajax. Como assim? É o mais forte dele. E o segundo? Quem que é? O segundo é você. Mas é muito estranho, porque o Power do Kratz está em três e ele tem mais vida do que você, mano. É muito esquisito isso. Eu não sei se esse olho funciona muito certo com o que eu estou aqui, não, mas é bem estranho, velho. É muito, muito estranho. Eu estou olhando para vocês e bem estranho. Eu acho que aquela porrada que eu te dei no olho lá, acho que fez efeito, hein? Ah, o couro que você tomou foi meio ruim mesmo de olhar, mano, sério. Na hora que eu lembro daquilo, eu até quase choro. Agora que você está de uma horága vai ser mais fácil para te derrotar. Valeu, Rony. Obrigado, mano. Ou talvez não. A gente vai se ver no próximo episódio. Eu estou com o grande Usk. Não esqueça disso, o sábio. Gênios. Obrigado, obrigado, Kratos. É, ele tem uma horága, velho. Obrigado. É, acho que ele se esqueceu. Valeu, quer usar mais aqui? O cara só se adapta. Pô, mas está ligado que se eu fizer isso aqui, você perde toda a adaptação, né? Se você me derrotar? Aham. É, eu estou ligado, mas... Então eu vou te dar um presente de despedida. Cara, não está adaptado a nada ainda. Agora que não está mesmo. É, bom, é que ele não está adaptado a bosta nenhuma. Estava adaptado só a sua fala amaldiçoada, mas eu fiz questão de... Só a fala amaldiçoada. Eu fiz questão de ele não estar adaptado a mais nada. Ah, é verdade, Usk. Ô, Usk. Oi. Ah, ele é mais... Você é mais interessante mesmo. Imaginei. Você acha que eu vou deixar você com essa roda aí adaptada na sua cabeça? Ele é mais interessante mesmo. Ele dá um dano bem absurdo. Só que ele vai... Ah, só que eu não vou deixar ele correr nem ferrando. Se ele tinha alguma adaptação nessa roda, ele vai perder ela agora, velho. Ah, não. Não pode deixar fugir, não. Cadê? Está ali embaixo. Se ele tinha alguma adaptação... Se você tem alguma adaptação nessa roda, você tinha. Amigão, falou. Ah, tá bom. O time na minha frente acha que vai sair vivo numa boa? Caramba, moleque. Eu vou safar um por um, velho. Agora só eu... Literalmente só eu tenho adaptações na roda do Mahoraga. Só eu tenho isso. Ninguém mais vai ter. O único que pode ser que consiga isso é o Rony. Mas, bom, o Rony vai ser muito suave de eu derrotar. O Usuki Tsukuna que vai ser mais difícil, mano. Porque ele, pelo que eu percebi, é tapa a base. A merda é que eu perdi a oportunidade de encantar minha última roda, né? Mas o bom é... Agora eu tenho o Regen da roda do Mahoraga e os seis olhos do Gojo. Borra! Chegou o momento de eu completar minha missão. Depois de derrotar todas as maldições. Opa! E aí, maninho? Calma aí. Ué, completei já? Mano, minha missão teve... Caraca, o quê? Olá, Ilemanfu. Temos uma missão para você. Derrotar algumas maldições. Sukuna, Sukuna, Fushiguro, Sukuna Perfect. Bom, pelo menos eu já ganhei... Caraca! Tu viu a nova missão? Mano, isso aqui deve encher o posto de qualquer um de esmeralda, mano. Sukuna? Exato! Três versões diferentes do Sukuna. Três! Não só uma. Sukuna, Sukuna, Fushiguro e Sukuna Perfeita. Exatamente. Mano, isso vai encher o posto. Mano, quem conseguir completar essa vai ganhar muita esmeralda. Isso é uma certeza absoluta. Muita esmeralda. Falando nisso, deve ter algo interessante para essa missão ter surgido. Vamos dar uma olhada lá. Já que a gente está por aqui, né? Você não deve estar fazendo nada também. Caraca, que GG, véi. E essa pode ser a missão que muda o guerra. Essa pode ser a missão que literalmente vai mudar o caminho do guerra, mano. Tenho certeza absoluta. Entendi. Espada Sagrada. Sharpness, 39. Comparado a minha, 10 de dano a minha tem. Essa aqui, 39 de Sharpness, 30 de dano. Knuckback, 2. Fire Aspect, 2. Um Breaking, 3. É uma espada que nunca quebra. Mas custa 30 blocos de esmeraldas. Deve ser o número que essa missão de Sukuna dá. Muito provável. Você viu o quê? Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu vi, cara. Ah, dá de sacanagem. Expansão de domínio de Sukuna. É, zoeira, né? Bem zoeira. Expansão de domínio de Sukuna. Ainda bem que consigo sair dessa porcaria. É muito fácil. Mesmo se você for usar, eu consigo escapar disso. Eu aprendo a jogar com o Fushiguro. E, bom, é bem fácil de escapar dessa expansão de domínio, mano. E, bom, agora que você não pode usar ela, né? Espera aí. Você não tem uma espada dessa daí que tá lá na vinda? Tenho uma idêntica, só que a minha não tem tanto dano, né? Ah, tá. É, eu acho que hoje todo mundo vai ir atrás de dinheiro, né, mano? Pelo menos fazer alguma coisa. E eu vou atrás de derrotar o Sukuna agora, bom? Te vejo depois, então, Tachim. Ah, viu? Tu não tem umas esmeraldas aí, não? Cara, tu quer a esmeralda minha emprestada, velho? Logo eu que tô em busca de esmeralda. Por que eu te daria as minhas esmeraldas? Bom, primeiro, por causa que eu sou o ex-salmão e eu sei falar salmão. Cara, não e não. Mas eu sei concordar em devolver elas com pelo menos 50% a mais do que eu tô te emprestando. Eu posso te emprestar algumas. 40% a mais. 40% a mais? Você vai saber qual é esse número? Vamos fazer um combinado. Olha, eu tenho 40 minhas esmeraldas, certo? Certo. Vamos fazer em cima de 40. 10% de 44. 4 vezes 4 é 16. Você tem que me devolver 56 esmeraldas. Ah, eu concordo. Tá, tranquilo. Consegui te devolver. Então, bota aí. Até o final do episódio. Tá, até o final do episódio. É, não quero ir pra amanhã não, tá? Quero ir pra hoje. Tá bom, relaxa, eu vou te devolver. Beleza. 56 esmeraldas, mano. Totaliza num bom número, porque eu consigo fazer 2, 3, 4, 5, 5, 6 blocos de esmeralda. Com isso eu vou ter 16 esmeraldas. Essa missão atual de caçar sucuna, com certeza vai me dar muita esmeralda também. Então, o que eu vou fazer vai ser caçar sucuna. E atrás dele eu já derrotei algumas maldições. Pra mim já tá um pouco mais fácil de derrota a maldição, mano. Bom, agora deve ter sucuna espanado por aí, porque pra vir essa missão, né, você tem que achar. Uh! Uma casa curiosa, hein? E aparentemente dentro dela tem uma maldição. Dá pra ver daqui, cara. Graças aos 6 olhos eu consigo ver. Dá pra ver daqui. Olha só, a chama vermelha. Ah, tá aqui. Ah, é o próximo. Beleza, então. Esse aqui é o primeiro? Mano, é só ele não usar expansão de domínio em canto fechado e pra mim tá muito suave. É que o complicado é que eu tô bem num canto fechado, né, mano? Isso me prejudica um pouco, bater a contra ele aqui em cima. Tipo, muito mesmo. Cara, o sucuna tem um regime absurdo de vida. Tipo, muito absurdo mesmo. Calma aí, amigão. Tem que descer, né, velho? Não precisa ficar aqui em cima grudado com você, não. Não é eu que tô preso com você. Você que tá preso comigo, velho. Calma, eu tenho que dar um jeito de atrair ele aqui pra baixo. Isso aí é complicado que ele vai ficar dando cleave um o tempo todo, né, velho? Mas se eu conseguir atrair o sucuna aqui pra baixo, eu consigo derrotá-lo. Vou ter que subir aqui e derrotar você. Nossa, ele toma muito pouco dano, mano. Ele toma muito pouco dano. Tipo, muito pouco dano mesmo. Eu também tô tomando pouco dano pra ele. Ah, boa, não tá conseguindo me acertar tanto. Calma. Complicado o sucuna aqui, ele toma muito... Nossa, e esse aqui é o primeiro sucuna aí. Calma aí, eu consigo. Regenerou tudo pra cá, não beijava ele. Caraca, ele é muito coiro, né? Calma, 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 calma. Pronto, deixa eu escapar por aqui na janela. Oh, bom, ele desceu. Agora num campo aberto fica mais fácil, hein? Só tem que dar um jeito de enxergar a minha vida. Calma aí. Vou só dar uma esperada aqui na minha vida pra ela voltar. Mas no campo aberto eu consigo dar um dano bem mais absurdo nele e sair de perto. Se eu tivesse com o próprio sucuna aqui, eu derrotaria ele. Tá, tá bem aqui. Ainda bem que eu consigo saber onde ele tá. Ah, aí é sacanagem de colocar na água, né? Pessoal momento que o corno cair na água, velho. Cara, pior que eu dou um dano... Ah! Eu dou um dano da hora nele. O problema é o Regen. Cara, como que eu corto seu Regen, hein, amigão? Eu vou usar o Continuous Attack, acho que fica mais fácil. O meu ataque de run, eu corro muito, velho. No Continuous eu consigo combar ele numa só e vai dar muito mais dano, creio eu. Ainda mais se eu segurar. Dá muito mais dano. Dá, dá muito mais dano. E volta bem rapidinho, dá muito mais dano. Cara, eu espero que essa missão dê muito, sério. No mínimo, vários blocos de esmeralda, porque o primeiro Sukuna já é um problema do caramba. Os próximos vão ser mais ainda, velho. Tá de sacanagem, né? Agora tudo vai querer me atacar? Até um Phantom de bosta? Opa, ele não tá mais regenerando. Regenerando. Tá, beleza. Agora dá pra derrotar. Ele não tá mais regenerando. Calma, só tem que ir com calma, mano. Mas ele não tá mais regenerando a vida dele, não. Snipe ele aqui. Nossa, dá pra derrotar ele snipando ele, pô. Verdade, eu posso sniper ele com o próprio poder dele. Quando a gente vai com pouca vida, eu vou lá e finalize. Nossa, o poder dele arranca muita vida, velho. Arranca papo de muita vida mesmo, velho. Arranca 70 por tapa. É muito dano. Aí, zero. Agora é só dar uma cheat nele. Tá com um de vida o bichinho. Vem cá. Pronto. Derrotei. Caraca. Mano, eu não tinha essa conquista até agora. Ah, deve ser porque eu fiquei azetado, né? Bom, vamos pro próximo. Procurar mais... Pelo que parece... Pelo que parece, esses sucunas estão espalhados por algumas casas que estão por aí pelo mapa. Bom, eu não entendi qual o sentido disso. Mas... E eles são bem fortes, tá ligado? O que dificulta muito derrotar eles. Mas... Se eu conseguir, eu vou conseguir muito esmeralda e vou ficar milionário. Tá, caras. Aquela é mais uma casa, tá ligado? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, se for que sim, tá ótimo. O problema é que, pelo menos agora, eu já sei como derrotar o sucuna. Eu tenho que cansar ele até o regém dele acabar. Tá ligado? Tá, tá ali. Tem um ali, tem um ali. Só tem que cansar ele até o regém dele acabar, mano. Se eu conseguir ficar atacando ele com esse bagulho aqui, seria o mais ideal. Porque, olha lá. Ele toma o dano. Ele é burro. Caraca, ele tá com a rodada de uma huraga na cabeça já? Tá, agora ele não toma mais dano, né? Deixa eu ver se toma. Toma, toma o dano. Ah, então ele toma. Nossa, volta na hora, mano. Aqui vai ser foda pra caramba. Esse aqui vai ser mais difícil, mano. Não, esse aqui vai ser infernal, mano. Sério. Ué, mas comparado ao outro, ele dá menos dano? Oxe, o outro dá mais dano, mano. Nossa, esse aqui é super fácil. Invoca o marhoraga aí, corno. Sem marhoraga, não consegue, né? Nossa senhora. Calma aí, quando ele me acerta também, o dano dói, viu? Deu, eu até. Deu, eu até. Caraca, esse foi muito mais fácil. Nossa, esse foi 10 vezes mais fácil, velho. Olha o tanto de coisa que ele dropou aqui, velho. Caraca, esse foi muito mais fácil. Nossa, esse foi tipo 10 vezes mais fácil. Esse foi extremamente mais fácil do que o outro. Bom, dá ali. Esse aqui não durou nem dois minutos na minha mão, velho. Vamos pro próximo. E trazer ele pra fora. Isso aqui não é uma casa, isso aqui é uma ruína, mano. Se eu ficar aqui dentro com ele, eu vou morrer, velho. Nossa, é muito forte. Caraca, é muito mais forte. É muito forte. Meu Deus, é muito forte. Calma. Caraca, eu não consigo defender os ataques dele, velho. Nossa, esse aqui é muito mais forte do que o outro. Nossa, já tá com mil de vida de novo já, mano. Nossa, esse aqui é muito mais forte. Que isso? Esse aqui é extremamente mais forte. Esse é muito mais forte. Ah não, ah não! Cara, esse amigo aqui vai ser mais foda derrotado. Um Flame Arrow dele já arranca a minha vida inteira, velho. Opa, comecei a me adaptar? Caraca, como assim? Eu comecei uma adaptação. Completei a adaptação. Tá, isso significa alguma coisa, hein. Pode ser. Completei outra. Tá, calma, calma. Eu tenho que ir pra longe e reequipar a merda da roda. Ah, mano. Que isso, cara? Olha a distância do ataque desse cara pro meu, mano. Tá de sacanagem que ele tá mirando em mim de longe. Ele vai me snaipar daqui não, né? Nossa senhora. Tá, ele tá tentando. Calma. Pronto, reutilizei a roda. Tá, aparentemente a roda voltou da regen. Isso é uma coisa positiva. Mas eu tenho que achar ele de novo agora. Acho que ele tá pra cá. Eu corri dele pra um caramba, velho. Vem, amigão. Mano, eu tô me adaptando a ele a todo momento da luta. Agora, pelo menos, ele tá dando menos dano. Ele já me deu hit kill. Ele já fez tudo. Mano, é bizarro. Ele tem um ataque que me dá hit kill, velho. Resumidamente falando aí. Tem ataques que não me dão dano, mas ele tem um ataque que me dá hit kill. Então, só tem que tomar cuidado com esse ataque em específico. Calma. Eu não posso ficar na reta dele, porque senão ele vai usar esse ataque. Olha lá, tá usando. Ele tá tentando usar, no caso, né? Usou e errou. Mano, é muito difícil, cara. É muito difícil, na moral. Isso que eu ia falar. Mas, bom, vamos arrancando vida dele até dar certo, tá ligado? Quando eu tiver com pouca vida, vai ser o GG. Porque, tipo, ele me dá muito dano, tá ligado? Olha lá. Ele me dá muito dano. E eu sei que tem um ataque que dá hit kill em mim, né, velho? Olha lá. Muitos ataques, ele dá muito dano em mim. Mano, é agora ou nunca. Vai, vem. Isso! 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 Isso, isso! Completou a missão. Calma. Ai, meu Deus do céu, cara. Mano, não aguentava mais, na moral. Deixa eu ver. Completou. Cara, essa aqui foi uma das missões mais difíceis da minha vida. Missão, derrotar o Sukuna Normal, Sukuna Fushiguro, Sukuna Perfect. Essa aqui foi uma das missões mais difíceis da minha vida. Sério, se alguém falar que fez isso aqui muito fácil, eu digo que é impossível. A minha sorte é que é o seguinte. Normalmente, no mod Jujutsu Kaisen, quando você tenta derrotar a Sukuna Perfect e você morre, ele despauna. Por a gente estar jogando uma versão do Guerra e pá, ele não despauna. Ele continua lá. Essa foi a minha sorte. Então, só foi, tipo, morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar, morrer, voltar, até a vida dele ficar baixa e a Reverse Technique dele acabar, porque ele regenera toda a vida dele quando ele chega em 500 de vida. E aí, ele fica mais difícil ainda dando o Dismantle Perfeito, que leva a qualquer coisa em Hit Kill, porque, mano, ele é muito forte. Ele é o mob mais forte que tem aqui nesse mod. Eita, pô! Mas, peraí, aconteceu algo aqui, mano. Ah, esse cara tá com as minhas esmeraldas, mano. Cordes, pedi só as cordes. Esse cara tá com as minhas esmeraldas, mano. Ele não pode ser roubado, não, velho. Preciso de ajuda. Uski, Rony, me encurralado? O que é me encurralado, mano? Que encurralaram ele, esse pá, né, velho? Pô, mano, eu tava pra ir lá pegar essa nova espadinha aí que eu queria pegar, velho. Nossa Senhora, ainda bem que eu tenho o Rony Attack. Eu vou voltar na entrada do palácio. Cord, idiota! Como que eu vou saber onde a entrada do palácio, onde eu tô, nem eu sei, mano. Nem teu sábio onde eu tô, velho. Caraca, ninguém sabe onde é que eu tô. Mano, eu tô em dois mil. Menos dois mil, dois mil. Eu tô muito longe. Muito longe. Cara, até... Até eu chegar na corde do palácio vai demorar uma eternidade, mano. Ainda bem que eu sou fuxiguruto hoje, velho. Não dá, tô correndo. Nossa, mas o Shin é uma, mano, o Shin é uma besta quadrada, velho. Se juntar o Shin e um... E uma bola quadrada do Kiko não dá meio, velho. Que isso, cara. Mano, é literalmente só ele apertar F3 muito rápido e enviar. Mano, é literalmente só ele enviar, mano. Eu consigo fazer isso. Como que ele não consegue fazer isso, velho? Ah, mano, se ele morrer com a minha esmeralda, eu vou ficar muito puto na moral. E eu vou cobrar ele por estar indo salvar ele, na moral, velho. Eu vou ficar muito bravo se ele morrer com as minhas esmeraldas, velho. Muito bravo. Muito, muito bravo mesmo, velho. Pô, ele é o Diogo, mano. Como que o cara fala que tá difícil de escapar? É só ele usar a expansão, mano. Onde não tem ninguém. Literalmente só ele fazer isso. Ele fica em paz dentro da expansão. Dá tempo de eu chegar... Mano, calma. Mano, tenta usar a expansão. Sem nenhum deles por perto. Aí eles não entram na expansão. E você consegue ficar em calma até eu chegar. Caraca, tem que pensar pelos outros, mano. Que isso, cara? É uma estratégia tão simples. Você sabe que você consegue ficar sozinho na sua expansão. Cara, por que não? Tá ligado? É um bagulho tão bobo de se pensar que eu acho que qualquer pessoa pensaria. Na moral, mano, não é possível que só eu tive a mente genial de falar... Ô, abre a expansão, tá ligado? É muito fácil ele abrir a expansão, mano. É só ele abrir ela e ficar sozinho. Ele consegue esperar... Mano, é o tempo de eu chegar, tá ligado? Ele consegue sobreviver até eu chegar. Porque um é Mahorah e o outro é Sukuna. O máximo que pode acontecer é o Rony abrir a expansão dele pra tentar quebrar a do... A do Shin. Esse moleque vai morrer com uma esmeralda, velho. Ele não consegue me enviar uma coordenada, cara. Tá de saco. Só pode estar brincando com a minha cara. Mano, abre sua expansão até eu chegar! E me envia a corde! Caraca, cara. Eu não deveria ter nada esmeralda pra quem é burro, velho. Os caras vão roubar as minhas esmeraldas indiretamente, mano. Caraca, eu não deveria ter feito isso, mano. Pô, às vezes eu penso e eu sou muito bonzinho, velho. Não deveria ter feito isso, na moral, velho. Não deveria ter feito isso, mano. Às vezes ser bonzinho não é algo da hora, não, mano. Pô, é uma coisa em prestar esmeralda pra alguém. Eu tenho que prestar esmeralda pra quem é burro, velho. É só o cara abrir a expansão dele. Literalmente, olha eu fazer isso. Agora eu vou ter que procurar onde tá a merda do palácio. Se eu morrer, eu perco as minhas adaptações do Mahoraga, que eu consegui fazer adaptações agora a esse novo Sukuna, que é o mais forte. Então eu perco a adaptação que eu fiz ao desmantam, que é o corte que leva qualquer um em hitkill. Pô, velho, só pode... Ah, achei uma cidade, velho. Só pode estar brincando, mano, com esse cara. Tá, menos 1812. 1300 e pouco, beleza. Mano, se ele conseguir abrir a expansão, ele tá vivo. Menos 1812. Ah, esses caras não vão roubar minha esmeralda, não, mano. Nem ferrando. Esse cara não vai roubar minha esmeralda, velho. É, tá batendo contra o Shin, mas indiretamente a esmeralda... Meu Deus. Tá, alguém matou o Diogo. Caraca, mas tem um Gojo ali também, no canto que ter... Nossa Senhora, cara. Sai daí, sai de perto, sai de perto. Já fez merda já, não vai dar dano. Nossa, vai dar muito pouco dano, já tô adaptado. Ah, dá muito pouco dano que eu tô adaptado. Dá muito pouco dano. Caraca, dá muito pouco dano. Dá muito pouco dano mesmo em mim, mano. Esse aqui é o Uski? Tá, o Uski. Nossa Senhora, dá muito pouco dano. Beleza, a expansão dele me dá muito pouco dano. Eu consigo sobreviver muito bem a expansão dele. Ela tá ativa ali. Nossa, o que eu completei agora de adaptação também não tá escrito, velho. Eu não vou tomar dano nenhum pra essa expansão de merda. Praticamente. Calma, eu só tenho... Eu vou esperar um pouco ela passar, só pra ter tudo certeza do mundo. Porque quando ela passar, eu vou conseguir acertar ele muito bem. Tipo, eu vou conseguir arrebentar ele, porque ele não vai ter nada pra usar de técnica. A expansão dele vai ficar até... Mano, eu vou deixar até derreter ali, velho. Vai ficar até derreter. Cadê ele? Oxe, tá ali embaixo? Peguei. Ah, é do Uski essa expansão, né? É do Rony. Nossa, mas o Shelly é muito burrinho, né? É do Uski a expansão? Não acaba nunca essa merda? Acabou. Agora o Uski tá muito morto, velho. Calma. O Uski tá muito morto. Sem expansão, tudo não é nada, você sabe, né? Caraca, cadê? Cadê ele? Onde ele foi parar? Ele correu? Tá de sacanagem que ele correu. Ah, aqui é o Rony, mano. Bom é isso. Olha lá. Eu consigo sair muito fácil da expansão dele, mano. Muito fácil. Tipo, muito fácil. O ruim é que eu... Eita, pô. O ruim é que eu... Ah, tá legal. Então, aqui embaixo de mim. Eu tenho que pegar primeiro o Uski, mano. Que o Uski, ele me impede de conseguir bater no Rony diretamente, tá ligado? Olha lá, o Rony tentando dar o corte de longe. Mas quem me deu mais dano agora foi o Uski com o Dismantle. Eu tenho que pegar ele separado. Se eu pegar separado, eu não consigo derrotar. Bem. Só o complicado é que eles correm um pra perto do outro, mano. Aí, tipo, pô, isso dificulta muito pra mim. Olha lá. O Rony tá ali e o Rony vai correr pra perto do Uski. O Shin tá aqui. Se eu estivesse batendo com alguém, né? Mas, pô, o Shin... O Shin e o Shin é alguma coisa aqui. Não tá podendo. Pô, o cara tá flodando de usar essa bota de expansão, velho. Pronto, saí dela de novo. Ele tá flodando de usar essa merda de expansão, mano. Tá ali fritando a expansão dele. Não vai pegar em mim. Se vier um só, eu mato. Olha lá. Um só, eu mato. No mana mana, eu mato, tá ligado? Isso é muito óbvio. Só que eles correm pra expansão, olha lá. Essa aqui é a bosta. Eles vão correr pra expansão, mano. Que estratégia ridícula, mano. Sério. Se vier um só, eu mato. Vou fingir que eu tô com pouca vida e vou começar a correr. Mano, a merda é que eles ficam correndo pra expansão, mano. Eu não morro pra eles tão fácil, tá ligado? Eu tenho que pegar um só, mano. Um sozinho, velho. Aqui. Vai usar a expansão de novo daqui a pouco, né? Mano, o bom é que eu aprendi de jogar de toge, velho. Esse é o lado positivo das coisas. A merda é que eu tenho que matar o Uski primeiro, porque ele vai ficar usando a expansão e eu não vou conseguir matar o Rony. Eu quase matei o Rony uma vez, mano. Mas com o Uski usando a expansão é muito impossível. Ele vai usar toda vez que eu vou pra cima dele suave. Já o Rony, mano, eu mato muito suave. Olha lá. O Rony corre pro Uski, velho. Chega a ser engraçado, mano. Peguei. Peguei, peguei. Peguei o Uski tá sem expansão. Calma. Vou focar o Rony totalmente, mano. Ah, de novo, mano. Pô, eles só correm pra essa bosta, mano. Tá de sacanagem, né, velho? Eles só correm pra essa merda, mano. É só expansão, só expansão, só expansão o tempo todo. Cara, que saco, mano. É toda vez só expansão, mano. Que saco. Cara, vocês estão tentando me flodar agora já tá aqui, sério? O Rony tá muito morto. Nossa, o Rony tá muito morto, mano. Pronto. Merda de expansão. Calma. Calma que dá pra sair, mano. Dá pra sair. Beleza, saí. Nossa senhora! Meu Deus do céu! Tá, agora eu e ele mano a mano. Com o Rony tava bem, bem, bem GG também. Agora só tenho que tomar cuidado com a expansão dele. Merda, pegou de novo. Mano, eu já não sei há quantas adaptações eu já, já começou esse start aí, velho. Já completei, já startei há 15 adaptações diferentes. A merda que tá ali, hein. Eu não tenho, mano. Eu não tenho como me aproximar dele com isso aí. Eu não tenho como me aproximar dele com essa bosta de expansão dele, velho. Eu tenho que esperar ela acabar. Finalizou? Finalizou. Dá pra ir. Pô, eu vou usar continuous attack, velho. Ah não, eu tô adaptado ou desmentou mais forte, né? Eu tenho que usar continuous attack. Que agora eu preciso de menos locomoção. E acertar mais tapas. Beleza, tô segurando. Ah, Toji é do caramba! Eu amo o Toji! É minha religião! Eu amo o Toji! Caraca, segurei a expansão Tsukuro na cabeça, mano. Caraca, eu amo o Toji! Eu segurei a expansão dele na cabeça. Eu tanquei a expansão dele. Eu fui pra cima da expansão dele e consegui tankar, mano. Eu tô conseguindo... Agora eu sei, então, como que eu tanque a expansão dele. Só chifitar. Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha lá! Olha isso! Ah, moleque! Eu tanco ela agora, né, amigão? Na mão tu não tanca. Calma, gente. Eu vou esperar essa merda acabar. Minha vida dá uma regenerada. Porque, tipo, ele me dá dano ainda nos cortes. Os cortes dele me dão muito dano. Ele consegue usar eles a bastante distância. Isso aí eu não consigo me adaptar nunca. Aí, pronto. Ainda tá ali a expansão. Ali vai ficar todo pra expansão, cara. Isso aqui é muito miserável. Ai, meu Deus do céu! Tá, mas eu já sei como que altera a expansão dele. Agora é só tapa de qualidade. Agora é só tapa de qualidade, pai. Agora é só tapa de qualidade. Agora é só tapa de qualidade. Agora é só tapa de qualidade. Enquanto ele tá sem expansão, tá de G pra mim. Beleza. Black Flash? Tá bom. Tomei um Black Flash na cabeça agora. Ah, não. De novo essa merda. Não! Boa. Calma. Eu aprendi isso, tá ligado? Que o Toji consegue escapar da expansão dele chifitando. Isso é bem GG. Tá, só tenho que esperar essa bosta acabar agora. Porque eu sei que ele vai vir em cima de mim. Só que ele não vai vir em cima de mim pra sair da expansão dele. Mano, eu não sei mais o tanto de coisa que eu tô me adaptando aqui, velho. Espero isso aqui não tomar dano. Cipar. O Barrorágua eu sei que não toma. Ele eu não sei se toma. Ah, isso aqui dá muito pouco dano dele. Dá um monte de dano. Mano, isso aqui é uma das batalhas mais difíceis que eu tô tendo na minha vida, velho. Sério. Essa aqui é uma das batalhas mais difíceis que eu tô tendo na minha vida. Vai, vai. Use a run. No meio do bloco não. Isso, boa. Ah, ele tá sem coisa amaldiçoada. Dá-lhe. Vambora. Não posso deixar também de regenerar, velho. Olha isso. Do nada eu bugo no ataque dele. Já era. Peguei. Ah! Bosta. Calma. Vai, vamos. Se recompõe hoje. Volta lá, cara. Ah, a expansão vai voltar. Ah, não vou conseguir matar. Beleza. Saí dela. Sério, eu consigo tankar ela, mas ela é muito infeliz. Ela é muito... Calma, calma que eu tô... Ah, eu tô all life. Beleza. Eu com all life tá suado. Não tá pro normal e não ganha de mim. É suado positivo. Peguei. Flying Thunder. Mano, essa aqui tá sendo uma das melhores batalhas da minha vida no Guerra, mano. Por enquanto. O Uski joga muito bem. Que bosta, mano. Calma. Peguei. Não. Peguei. Caraca! Peguei. Ah, e o raio não matou. Vai, vem. Não acredito. Ele tá com um de vida, mano. Ah, não. Não cursa de não. Que isso? Onde tá sendo essas merda, véi? Ah, ele fugiu. Não, tá atrás de mim. Ah, não. De novo, não. Calma. Boa. Fugiu. Ele não tá me vendo. Ele não tá me vendo, GG. Tá me vendo agora. Pronto. Tô conseguindo correr. Boa, corri. Ele tá com muita pouca vida, véi. É só acertar dois tapas que ele morre. Só que não tá tendo como. Acertei um. Acertei mais. Beleza. Acertei mais. Peguei. Peguei. É só mais um tapa. É só mais um. É só... É só... Ah! Era que tô? Essa foi uma das melhores batalhas que eu tive na minha vida. É sério. O Rony de Mahoraga foi uma parte fácil. Mas o Uski. De Sukuna, mano. Eu vou esperar ele voltar. Pra mim pegar mais bagulho. Antes eu vou só completar aquela quest ali que eu peguei. Que eu quero tentar... Nossa Senhora, mano. Cara, eu quero tentar... Eu quero tentar pegar a espada mais forte. Deixa eu ver isso. Nossa, tô até desorientado, véi. A quest tá completa. Mano, eu tô totalmente desorientado. Eu tô totalmente desorientado. Completou pra caramba! Deu 20 blocos de esmeraldas. Deu bloco pra um caramba, véi. Nossa, mas o que eu tô bugado aqui não tá escrito. Olha isso, mano. Cara, eu só não entendo por que às vezes eu tô indo pra... Eu tô indo correndo pra frente e voltando pra trás, véi. Foi depois da batalha... Foi antes da batalha com eles já. Já tava assim. A batalha tá muito pior. Ai, ai. Chegou o momento de eu utilizar a minha carta na manga pra ganhar esse guerra. Tem pessoas fazendo dupla, certo? Mahorag e Sukuna. Faz total sentido. Sendo o Mahorag o Rony e o Sukuna o Uski. Mas tem uma outra dupla que tem no mod que geral esqueceu. Que ela funciona muito bem junta. E eu vou fazer isso agora. Eu vou pegar todas as esmeraldas que eu consegui fazendo as missões e tals. E vou atrás de dar minhas esmeraldas pra alguém. Então, vamos nessa. Cadê? Eu tenho que ver... Tá, tá aqui agora. Aê, pelo menos você tá aqui. Amigão? Ah, falei. Vamos trocar esse teu poder aí. Trocar meu poder? Eu tenho uma ideia. Vem pra cá. Calma aí, deixa eu só transformar em boca que eu vou comprar um negócio no Mahoraga. Não, não, não compra. Não compra nada. No Mahoraga? É. Nem funciona, mano. Quer saber, Atru? Sabe por que eu uso essa roda aqui? Ah. Por conta do regen dela. Só isso. A não ser que você queira o regen dela. O resto não funciona. É uma boa. Tá. É, é uma boa. O regen dela é uma boa. Só pegar, pega pelo regen. Mas a adaptação não funciona. A adaptação só funciona com duas coisas. Tá ligado? Não, não tá válido nem pela adaptação. É. E também ela dá um pouquinho mais de resistência. Entendi. Tá, vou fazer um negócio aqui que eu tenho que fazer com você. Tá vim, gente. Você vai ver. Calma aí. Eu vou ver se eu consigo completar a quest mais uma vez. Já volto aqui. Nossa, se eu conseguir fazer isso... É que tem que ser sorte, né, mano? Esse é o complicado. Ele vai ter que ter sorte. Oh, eu odeio esse bug. Olha isso aqui, mano. Eu sou muito bugado. Muito, muito bugado mesmo. Olha, 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 olha. Ah, bom. Mano, a missão tá completada. Ele só não quer me dar os recursos. Aí fica meio complicado, né? Mas tudo bem. Vamos embora. Fazer essa missão mais de uma vez é um saco. Até porque derrotar o último Sukuna é impossível. Tá ligado? Você só derrota ele depois de morrer 15 vezes. Isso é impossível. É o mob mais forte da Adam. Não dá pra derrotar. Cheguei nessa conclusão. Vem cá, me segue. Ó. Você vai ter que ter sorte, amigão. Tá. Pega. Você tem mais esmeralda aí? Tenho 27. Me manda. Tem. Por uma. Beleza. A gente vai ter que arranjar uma esmeralda. Você não tem mais uma não, né? Só 27. É, só 27 de real. Beleza, por uma. Qualquer coisa a gente tenta. Mas vamos morar pra dar certo. Tá, posso dar rando aqui? Vai lá. Dei rando, veio... Mentira, veio de primeira. Veio o Gojo! Aham, de primeira. Veio o Gojo! Olha isso aqui, isso aqui. Tá de sacanagem. Viu o Gojo de primeira? Olha isso aqui, isso aqui. Peraí, peraí. Você não tem... Você perde. Tá, vai lá. Tem... É Gojo mesmo. Ah, obrigado, senhor. Você não tem seis olhos, tem? Não, não tem. Ah, não viam seis olhos, mano. Pensei que vinha, viu, velho? Quando você dava rando. Calma aí. Eu já tenho até o expansão de domínio dele. Eu sei. Toma, usa. Pronto. Pronto, usei. Caraca! Seguinte, vamos discutir agora a estratégia. Você não acha melhor ir em outro lugar, não? Vai que tem alguém aí embaixo. Mano, se alguém vai escutar agora, eles já escutaram, eles já viram nas conquistas do chat. Não vai adiantar muita coisa. Olha, é o seguinte. Tem pessoas trabalhando em conjunto, certo? Sendo assim. Certo. Mahoraga e Sukuna. Correto? Uhum. Correto. Então, eu e você podemos trabalhar muito bem em conjunto. Por quê? A sua expansão de domínio não me afeta. Os seus raios me afetam, tá ligado? Tipo, não tanto. O raio azul não dá tanto dano em mim mais. Creio eu que o raio vermelho, dependendo da forma, não dá tanto dano. O raio roxo dá dano. E você tem que lembrar também que os seus ataques são seguráveis. Você sabe usar o Gojo? Não, eu nunca usei o Gojo, pelo menos. Então, os três raios do Gojo são seguráveis. Sendo ele o roxo, o azul e o vermelho. Quanto mais você segura o botão de lançar e o roxo, se você chifita, ele dá um raio diferente. Sendo um raio que dá dano em área ou um raio que é bem mais forte. Conseguiu entender? Entendi, entendi. Beleza, então. Vamos, então, passar para a próxima etapa. Essa aqui é a mais importante. Agora que você entendeu o que os seus poderes fazem, eu vou te falar o que você tem que fazer. Ok? Hum, falei. Beleza. Olha, nós temos estratégias, Tim. Nessas estratégias, no caso, nessa estratégia, você vai ter que usar sua expansão de domínio rápido. Entendeu? Eu sou counter do Rony. O Rony, como Mahoraga, ele apanha muito para mim, porque Mahoraga não adapta nada no mão a mão. Certo? Certo. Se você usar a expansão de domínio e eu estiver dentro dela, eu não vou ser afetado por sua expansão de domínio. E se o Rony estiver também, ele não vai ser afetado porque ele vai se adaptar. Correto? Porém, com eu e ele preso no mesmo lugar, eu consigo sentar a porrada nele à vontade, sem ele poder correr. Entendi desse ponto. Entendi, entendi. Só que esse não é o principal. O principal é que você vai ter que caçar o Uski. Tá. E sabe qual é a parte mais importante desse plano? Qual? Falei. É que você vai ter que usar a sua expansão de domínio primeiro do que o Uski. Por que primeiro? Porque é o seguinte. Se ele usar a expansão de domínio dele e depois você usar a sua, a dele vai quebrar a sua. Entendeu? Entendi. Se vocês usarem ao mesmo tempo, a dele vai quebrar a sua. Entendeu? Entendi. Então eu vou ter que ser muito rápido. Você vai ter que ser muito rápido. Se você usar a sua expansão de domínio um segundo, um milissegundo pelo menos, antes dele usar a dele, você vai expor ele ao infinito. E é só isso que você precisa. Quando você expõe ele ao infinito, ele já vai ficar paralisado dentro da sua expansão, você vai poder arrebentar ele de qualquer jeito. E se mesmo assim ele sobreviver à sua expansão, assim que ele sair, ele vai estar exposto ao infinito. Com ele exposto ao infinito, ele não consegue usar a expansão de domínio dele. Sem ele usar a expansão de domínio dele, obviamente, eu consigo atacá-lo diretamente e matar ele muito rápido. Tá. Qualquer coisa de matar ele, eu mato ele dentro da expansão já. Sim, claro. Essa é a primeira opção. Então, acho que você entendeu, né? Tem eu, você, o Uski, o Rony e o Ajax. O Ajax, o poder dele é do Megumi, certo? Certo. Isso é ridiculamente fácil pra você. Ou pra mim também. É, mas é. Porque a única coisa que vai acontecer quando ele usar a expansão dele é que, bom, no seu caso você vai ficar preso no chão, mas você pode usar a expansão de domínio e sair. E no meu caso eu vou ficar preso no chão, só que eu posso usar o meu pulo e sair, tá ligado? Pra eu generar minha vida, porque nesse momento uma horágua vai vir em cima. Tá, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Aqui só tem o raio azul. Não, não é possível isso. É, aqui só tem o raio azul, só vem o raio azul, depois o Illuminated Voided, aí depois o ataque normal. Você só tem isso? E o Infinity. Aham. Tá, então vem cá, me segue. Mata, mata esse negócio aqui. Ah, e essa espada aí não dá embosta nenhuma pra você, tá? Só pra utilizar. Ah, e pode ficar com o Infinity aberto também, porque ele não, ele não vai mudar nada. Tá, pronto. Desbloqueou os outros? Deixa eu ver, pera. Não, não desbloqueou. Tá, vamos pra próxima, então. Vem cá, me segue assim, a gente tem uma maldição forte. Ah, tem mais maldiçõezinhas por aqui, derrota. Caramba, meu shift é muito útil. Vai derrotando. O ideal mesmo é você derrotar uma outra mais forte. Ou você usar seu, acho que você usar seu raio azul full power também ajuda. Pega o seu raio azul e segura o Z pra usar ele. Tá. Segura. Em vez de se apertar uma vez só, você segura. Vai lá. Cara, treinar um gojo é meio foda, né, velho? Quando estiver na última, você usa. Isso, boa. Entendeu o nível de força? Tá, eu consegui matar o panda em um hit só. Exato. Entendeu o nível de força, então, né? Calma aí, deixa eu ver se ele desbloqueou algum ataque. Tá, por enquanto ainda não. Beleza, vem cá, me segue. O Rony tá ali. Pode ficar de boa, que eles não vão querer vir atacar a gente. Seu objetivo é botar o outro na expansão de domínio. Vamos procurar por uma maldição, cara. É isso que a gente tem que fazer, procurar por uma maldição. Tá. Nossa, tô com cuidado. Cidade deve estar cheio de maldição. Então, provavelmente lá deve estar cheio de maldição, me segue. Consegue me acompanhar? Consigo. Senão, você não acha que fica cidade, pelo menos. Beleza, então eu vou acelerar o passo que a gente não pode perder tempo. Eu já vou procurando. Cara, o bom é que eu corro muito rápido. Esse meu jump aqui é muito GG. Vamos ver se tiver qualquer maldição aqui. Eu acho que ele consegue desbloquear as habilidades dele. Finalmente chegou o momento. Mano, se o Shin jogar certo, a chance de a gente ganhar isso aqui é muito grande. Não tem dificuldade. A chance de ganhar é muito grande. Claro que depois vai ser eu e ele, um PVP e tal, em que ele vai ter o raio roxo, vai ter essa vantagem. Se ele souber batalhar, ele vai ganhar de mim também. Mas a chance de ele ganhar agora, de eu e ele chegar na final, é muito grande. É só ele usar a expansão dele primeiro. Ainda bem que eu peguei essa espada antes, mano. Então, tipo, eu tenho como pateirão aqui, eu digo. Ô, por via das dúvidas, se você não conseguir derrotar dentro da sua expansão, não esquece. Traz o cara pra mim. Tá, já tá valendo, então, já? Tá, óbvio que tá valendo. Já anoiteceu isso, caramba. Já passou um tempo do caramba. Então, tipo, mano, tá valendo. Não esquece. Viu o Sukuna? Sua expansão, dale. Beleza? Não pode esquecer. Pelo amor de Deus, não bobeia, mano. Se ele te acertar primeiro na expansão, só sai de perto, porque senão você vai se ferrar. Porque seu infinit não tanca. Seu infinit, ele tanca durante só um tempo. Ah, você tem domínio simples também, né? Sim, sim. Seu domínio simples que altera a expansão do Sukuna. Tá. Lembra disso. Caraca, quanta coisa por aqui, né? Tá, eu tenho que achar o Rony e o outro maldito. Cara, eu já tô bem forte já, velho. O Toji é muito forte. Essa é a true. Eu tô bem, bem forte. Nossa, que bosta foi essa? Ah, tá, foi você. Pronto. Ah, foi esse Blinders aqui também. Pô, vou derrotar essa merda aqui. Pronto. Cara, eu odeio maldição fraca, na moral, velho. Pronto. Cara, eu odeio maldição fraca. Eu odeio muito maldição fraca. O Naoya, ele tem uma expansão de domínio muito boa, mas eu acho que ninguém tá usando ele. O, tipo, os poderes dele. É, ele é bem forte. Tipo, eu ser pego sozinho, eu consigo sair de perto. Mas se ele for pego sozinho, eu acho que ele não consegue sair de perto, não. Mesmo que ele tenha muita locomotiva. Tipo, locomotiva não. Locomoção. Ele tem muita locomoção mesmo, velho. Opa. Xim, tá ali. Beleza. Alguma coisa? Que achei o uso, que achei o uso, que achei o uso. Ele é teu, ele é teu, ele é teu, ele é teu. Ele foi esperto, ele foi esperto. Ele já usou? Então, só espera. Então, só espera. Depois a dele vai acabar, você abre a sua, tá suave. Aí, ó. Ele parou já, cadê ele? Cadê ele? Correu, né? Tava pra cá. Deu pra cá, ó. Ele usou e correu, né? Vai, vamos. Dá pra gente andar junto também. Uhum. Só que você tem que ser rápido, viu? Não esquece. Caraca, onde é que o Usky foi parar, velho? Ele falou que ele correu pra cá. Será que... Mano, você tem certeza que ele correu pra cá? Não sinto nada. Achei. Vem cá. Ah, não. Esquece. Esquece, esquece. Susto. Você tem certeza que ele correu pra cá, mano? Eu tenho. Eu vi ele correndo pra cá, só se ele voltar lá. É uma floresta, mano. É muito vago aqui. Ah, então eu vou voltar pra lá, então. Vamos voltar pra lá. Então, calma aí. Tô observando aqui de cima. Ô, o Rony tá batendo contra alguma maldição. Nada do Usky. É, eu acho que ele tá pra lá de novo. Cara, o ideal seria achar ele quanto cedo possível, sem o Rony. Porque facilitaria. Achei. Achei o Rony. Vem cá. Vem. Vem. Caraca, mano. Eu arrebento ele. Boa, garoto. Já era. Pode pegar, mano. Você leva. Nossa, mano. Vocês são os malditos, véi. Mano, é o... Nossa senhora. Você não se adaptou ainda, isso aqui? Não. Mano, isso aí... Ah, cara. Isso aí é uma vingança que você tá tentando fazer contra mim, Shin? É isso? Mano, eu tô deixando você me brigar. Nossa senhora. É, se demorar mais um pouco, amigo, eu acho que eu me adapto aqui, hein? Acabou. Acabou. Nossa senhora. Ele se adaptou. Ele se adaptou agora, viu, Shin? Pode esquecer. Nossa, Shin. Vai vir o Inei agora, não vai vir não, Shin? Shin, Shin. Aqui. Calma que aqui eu consigo aguentar. Beleza. Aqui eu consigo descargar. Aqui tá suave. Aqui eu aguento muito de boa. Aqui eu aguento muito suave. Falei? Tá melhor que o Shin gastou a expansão dele, mas eu fiz o Husky gastar também. Boa. Opa! Foi! Foi! Boa. Mano, mas a merda é que ele pegou a parte boa. Foi um, foi um. Essa aí foi do caramba, velho. Foi os dois? O que aconteceu? Eu nem vi a batalha de vocês, mano. Foi os dois? Não, não. Você só. Eu não vi a batalha de vocês. O Husky sumiu. O Rony veio pra mim com tudo. A gente tinha acabado já o time aqui. Quanto que falta pra sua expansão de domínio voltar? Só pra saber se a gente tá conversando. 9, 8, 7, 6, 5. Perfeito. Tá ótimo, tá ótimo. Fica no Infinity, não esquece. Bom, conseguiram o que queriam, né? É, mano. Tu era uma horaga e o Sukuna tava por aí. Pô, tu virou o pet. Não entendi por quê. É, não tinha o que fazer, né, cara? É, bom. A primeira vez ali quando eu te peguei, eu quase te matei, mano. Real. Faltou muito pouco. Só que eu deixei por... Mas com certeza eu saidei aí. Tá ali, vai abrir, vai abrir. Cadê? Tá ali aonde? Ah, tá ali em cima. Aqui, atrás desse cara. Mano, é teu. Vai, dá ali. Ai, abriu só em mim, com certeza. Pra verdade, ele me bugou, né? Você abriu alguém? É, ele me bugou só. Ele abriu no Husky? Você abriu no Husky? Você conseguiu? Não. Sobreviveu. Sobreviveu. Sobreviveu muito. Nossa, ele vai atrás do Shin agora, mano. Shin tá com pouca vida. O Shin vai morrer. O Shin vai morrer. O Shin usou errado, mano. Contra o Rony ele usou certíssimo, mas contra o Poise ele usou errado. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo chegar lá. Eu tô preso. Tipo, não preso, né? Eu consigo escapar, mas... É um pouco treta, né? Porque eu tô bem no peço da expansão, velho. Eu pulei nela. Vai, vamos. Calma, eu tenho que chegar rápido, mano. Não pode deixar o Shin morrer, não, velho. Caraca, a merda é que ele me segura no início, cara. Isso é muito bosta. Ah, ele correu de volta pra expansão. Tá, então você não fica ali pra matar o Shin. Que isso, velho? Ah, claro, eu tô no meio de dois blocos, né? Meio óbvio que isso é... Cara, deixa eu desabilitar essa merda aqui, que eu não vou usar isso aqui nunca na minha vida. Ele. Subiu. Você não conseguiu? O que aconteceu? Ele tá sem expansão, se pá. Consegui, não consegui. Eu abri minha expansão, ele abriu junto e meu Hollow Purple não foi nele. Foi nele, só que foi fraco. Entendi. Ele deve ter algum lugar por aqui, velho. Ele tá correndo muito. Esse que é o complicado, que ele corre pra expansão dele e voltar. Sim, demais. Aí depois ele vem pro PVP. O Rony foi mais suave, que o Rony não é acostumado a correr. Mas o Usk, o Usk, ele corre sem dó, velho. Cara, eu acho que o Usk tá sendo bem esperto. Demais. Ele vai ficar fazendo essa mesma estratégia. Corre, volta, corre, volta, corre, volta. O bom é que a expansão... Corre em volta dele e não vai... É, então, o bom é que a expansão dele não me ferra. Te ferra. Mas se você usar o domínio simples, não te ferra. Que foi o que você saiu de usar dessa vez, né? Aham. É, pois é. O domínio simples é o G, tem que usar, mano. Você quase morreu. Eu vi você ficando com 20 de vida na minha frente. Caraca, onde é que ele foi parar, mano? Mas onde é que ele foi parar, velho? Não é possível que ele correu tanto, cara. O Usk é bom na coisa de se esconder. O Usk é ótimo se esconder, velho. Eu não tenho melhor noção pra onde ele foi parar, velho. Ah lá, não sei. Pior que eu não vejo nem pelo meu... Pelo meu olho, velho. Pelo Six Eyes, que agora eu tenho, né? Eu não vejo nem pelo Six Eyes, velho. E ele deve estar voltando a expansão dele voltar, porque eu... Ele está esperando a expansão dele voltar, porque eu acabei com o tempo da expansão dele. Ah, ô, você sabe usar a energia reversa? Ah, não? Como é que usa? Aperta a M. Tá. Olha só. Apertei. Apertei. Entendeu? Você ganhou o regém. Hum, interessante. Bom que eu estou te ensinando tudo pra você batalhar contra eu se a gente chegar no final. Pois é, né? Achei. Vai vir a expansão, relaxa. Agora você não faz nada. Isso! Ah, merda. Ele foi jogado. Estourou primeiro. Já era. Vai estourar. Não estourou? Não estourou? Uso o domínio. Masteriza o domínio. Masteriza o domínio. Masteriza o domínio. domínio masterizado. Não esquece. Já era. Tá morto. Era esse o plano de vocês? Tá morto. Era isso? Foda. É. Corre. Só corre, xing. Nossa senhora. Mano, o bom é que eu corto isso aqui é o tempo que for, né? Mas, pô, se o... Se ele... Continua correndo, velho. Calma. Calma. Nossa senhora. Tô tomando ataque do... Do Shin, velho. Ele usou o raio dele aqui em mim, velho. Tá, beleza. Eu tô tomando ataque do Shin. Ah, não. Não, é o Shin, não. Acha, que bosta é essa? É um Gojou, velho? Hã? Do nada. Porque um Gojou começou a me atacar, cara. Não faz o menor sentido isso. Ah, agora deu bosta. Os dois saíram junto, velho. Os dois sumiram juntos. Cara, o Shin não tá pronto. Dá pra batalhar contra o Usuki. O Usuki batalha muito melhor que ele. O Usuki tem mais time, velho. Eu tenho que ajudar ele. Só que eu não tô conseguindo porque o Usuki, ele corre muito. Ele corre muito. O único cara que conseguiu deixar a mana, mano... Boa. Tá onde? Cadê ele? Correu já de novo? É pra você que você tava correndo dele, mano. Eu tava até agora, mas se ele sumiu, ele veio atrás de mim e parou. Cara, não é possível que ele vai ficar fazendo isso até ele tentar matar alguém. Ele tem alguns poderes, com certeza. Tem. A questão é onde, né? Calma. Deixa eu ver aqui. Mano, ele deve estar em algum canto muito próximo daqui. Não, em cima da... Aqui em cima não é, velho. Porque senão ele já teria corrido por eu ter chegado aqui. Deixa eu ver. Não. De fato, aqui não é. É, de fato, aqui não é. Mano, ele vai ficar usando o poder do Sukuna. Tá do meu lado, né? Não. Onde que tá? Tá, pô. Onde que tá? Onde que tá? Ali. Beleza. Que merda, mano. Nossa, o santuário valeu por mim, que é muito irritante, cara. O Shin vai morrer. Nossa, ele usou a reversa. Boa. Calma. Eu tenho que sair daqui rapidinho. Usa sua... Isso, isso, garoto! Caraca, eu ensino esse moleque a jogar, mano. Usa o domínio masterizado. Domínio simples, domínio simples. Ah, ele tá usando a reversa também. Boa, meu rinino. Caraca, quando acabar aqui, eu vou louco matar o Husky. Usa sua expansão. Usa sua expansão quando acabar. Usa sua expansão. Usa sua expansão quando acabar. Não deixa correr, vai atrás dele. Caraca, que merda. Esse cara vai ficar correndo até quando, mano? Caraca, não para de vir, velho. Mano, só pode tá brincando. Eu buguei. É, eu buguei. Não tem mais expansão. Tá tomando dano por nada. Usou. Boa, agora já era. Agora ele acabou de bloquear. A única forma do Husky de usar a expansão dele. Se ele pegou o Husky aqui na expansão, acabou. Pegou? Pegou aí dentro, Shin? Ah, GG. Agora já era. Se ele sair daí, eu não consigo entrar. Mas se ele sair daí, ele tá morto do mesmo jeito. Eu acho que eu não consigo entrar. Qual é a certeza? Deixa eu ver. Não, não consigo entrar mesmo, não. Não consigo entrar. Mas se ele sair daí, ele tá morto. Porque ele não vai poder mais a expansão. Ah! Depois eu cuido de você. Não, tá. Aliança, aliança, aliança. Tá, aliança. É, pra matar tudo em troca do Husky, cara. Não, não tô em troca do Husky, não. Não quero destruir o hotel. Eu consigo do hotel agora. Se quiser, pode tirar a expansão, mano. Tô pronto aqui fora. Pra você não ficar muito tempo sem seus poder. Pode arrancar. Tô morto. Pode arrancar se quiser, Shin. Nossa senhora. Tá, porra. Ele tá com... Vai. Já era. Agora é só matar. Agora é literalmente só matar. Tá morto. Já era. Boa, garoto. Boa. Boa, garoto. Venhamos, venhamos. Não, pera aí. Venhamos, rapaziada. É meu ou é seu? Venhamos. Ah, é isso. Mano. O quê? Ó. Bom, isso aqui agora não me para mais não. Tô suave. Pode vir, mano. Pode vir a merda que foi, velho. Tô não me para mais não. Porque antes eu tomava de dano pra você aqui. Agora eu não tô mais nem ferrando. Sua mãe te ensinou que isso não me dá dano? Ou ela não falou isso pra você? Falou isso não. Falou isso não, né? Então, porque não dá dano nenhum. Eu acho que sua mãe esqueceu de falar essa parte. E você vai ficar sem expansão. Ah, tu invocou o Toja. Nossa. Que isso? Foi mais do... Que? Caraca. Calma aí que a gente tem que deotar esse Toja aqui rapidinho. Pra ter nossa batalha, então. Caraca, você aprendeu a jogar bem de Gojo, mano. Pois é, nem eu sabia que eu sabia jogar de Gojo. É, então. Você tá jogando bem de Gojo. Mas agora é a última batalha, né? Você tá ligado? Tá ligado. Pronto. Boa, né? Ainda bem que você durou até aqui. Eu durei até aqui. Eu te ensinei a jogar, seu pirralho. Te passei a estratégia inteira, mano. Tá de sacanagem tu me mandou uma dessa. Bom, você tá com o Toja, né? Não adianta nada lançar meu... Essa expansão? É. Não, não vai mudar nada. Vai ser até melhor pra mim mandar real. Ou pode ser que não, não sei. Você batalha com a estratégia que você quiser, mano. A minha estratégia foi essa. Foi trabalhar em conjunto com você. Porque... Eu sei que eu e você a gente pode se completar, tá ligado? Foi o que aconteceu. Eu matei o Usk, graças a sua expansão de domínio. Ele não pôde correr por conta dela. O Rony, você conseguiu levar na sua expansão. E tipo, que a gente conseguiu caçar ele e dar muito dano. E agora o Maninho que tava de Megumi, pô. Aquele dali não deu nem graça, mano. Ele tentou usar a expansão dessa vez em mim. Ele esqueceu que, mano... Eu já tô bem mais forte do que antes. Então a expansão dele não deu dano nenhum. Entendi. Mas e aí, e você? Tá pronto? Contra você eu vou ter que usar a outra espada. Pensa positivo. Pronto ou não tô? Qual a espada? Essa daí? Aqui é feita pra você, amigão. Pronto ou não tô, né? Mas fazer o quê? Ah, que vai determinar quem vai ganhar o guerra. O que é isso? Já quer começar assim? Legal. Bem, bem, bem justo. Da hora. Da hora. Encinei bem esse aí. Peguei. Peguei já no run attack. Mas eu tenho que acertar. Se eu acertar ele bem aqui, ele morre. Se eu acertar ele muito bem, ele morre. Eu corro muito mais que você, mano. Calma. Desviei. Tá pensando que eu sou o Toji normal, irmão? Que ódio. Peguei de novo. Caramba, você dá muito... Como assim? Mano, aqui é literalmente uma coisa pra ver quem mata quem. Peguei, peguei, peguei. Desviei. Você não vai me matar com o Haro Rojo só, irmão. Eu já falei, eu não sou o Toji. Eu sou o Inê. Pô, esse bug aqui é sacanagem, mano. Agora que eu caço. Cacei. Calma. Calma. Eu não posso dar mole pra ele não, velho. Que mesmo assim, ele é bem forte também. Ele é muito fortinho. Cadê, cadê? Tá se escondendo, tá ali. Peguei. Cara, a do Haro Rojo foi uma boa, mas realmente não tinha como, mano. Sério, era muito difícil. Vaza. Era muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Imaginei, pô. Imaginou o quê? Imaginei que você ia tentar usar o Haro Rojo contra mim. Eu que te ensinei. Na verdade, eu não ia usar o Haro Rojo. Você o quê? Eu não ia usar o Haro Rojo. É, então. Você usou na minha cara. Eu ia usar o Infinity, não sei. Depois, só que o Infinity não tava no C, porque eu acho que tava com a energia abaixo. Não, o Infinity não funciona contra mim, amigão. Quando eu faço isso aqui... Infinity não, Infinity não. Perdão, o coisa. A expansão? A expansão, aham. Aí tu ia se ferrar, não é? Eu sei que a expansão também não sei como funciona, mas fazer o quê? É, dentro da expansão ia te quebrar mais. Quer ver? Pode usar aí pra você ver. Pois é. Experimenta aí. Calma. Pronto. Viu só? É, pois, nossa, isso tirou mil vezes maior que isso. É disso que eu tô falando. Cara, dentro da expansão dele é onde eu tenho vantagem, literalmente. Uh, olha! Vamos fazer o quê, né? Eu sempre sou curioso. Mano, você jogou bem, cara. Você jogou muito bem, mano. Você aprendeu a jogar, isso é da hora. Tipo, foi uma batalha boa. É que, mano, eu sou seu counter, tá ligado? Não tem... Não tem certo nem existir isso daí. É, ah, pô, tá de sacanagem também, né? Aí eu não faço nada. Pronto. Pô, eu sou o cara que arrebenta qualquer maldição. E você me manda uma dessa, que eu acabei de não existir. Seu raios roxo não vai mais dar tanto dano em mim, mano. É, eu sei. É, então. Foi o que eu tava falando. Não sou o Toji que vai tomar um raios roxo e vai morrer. Eu tô ligado o que acontece. Eu tava preparado. Inclusive, olha só, quer ver uma coisa? Vem pra cá. Ah, vamos matar esse cara, vai. Quero te mostrar algo. Vamos só matar ele antes. Vem cá, me segue aqui. Tá ali, vem cá, me segue aqui. Caraca, tá lotado de maldição, mano. Ufa, pronto. Tá me seguindo? Aham, tá aqui. Calma aí, deixa eu matar essa bosta. Pronto. Usa o seu raios roxo, full power. Você vê o negócio. Calma aí. Pois é. Muita coisa tá tentando atacar a gente. Caraca, deixa eu parar. É, eu tanco mesmo assim. O máximo do teu raios roxo, mas sim o tanco. Porque você enfeita o máximo, né? Você segurou no máximo, o chifitou e usou, né? É, então. O máximo do teu raios roxo se eu tiver preparado o tanco. Então, realmente, era meio complicado pra você, amigão. Ah, fazer o que, né? Você tá com essa habilidade roubada aí. Mas o certo é na próxima. Você não pode jogar assim que tiver jiu-jitsu. Desculpe isso daí, né? O Toji? Lógico. Você tá louco? Aí todo mundo vai usar uma horaga. É, é verdade. É, não tem como, né, irmão. O Toji é o que garante as pessoas de não usarem uma horaga. Bom, na próxima eu pego o Toji. Bom, é uma boa alternativa. Mas tem duas coisas que todo mundo esqueceu nesse guerra. O quê? Gueto e Naoya. Nossa, é verdade. Pois é, isso aí poderia ter sido uma ótima alternativa pra todo mundo. Pois é. Bom, até o próximo guerra, então. Até a próxima. Falou, amigão.